Favome, humm, Aline Lanches. São 17 tipos de sanduíches com ou sem catupiry, sucos e vitaminas diversas, além de açaí e aquela batata frita especial. Trabalhamos com disque entrega. Rua Carlos Mendes, número 48, Jardim Caissara. Telefone 2646-5386. Aline Lanches. Aqui seu lanche é muito mais gostoso. O Eliton Barreto Contabilidade. Há mais de 19 anos prestando serviços de qualidade. Atuamos na área de legalização de empresas, legalização de igrejas e associações, contabilidade em geral, departamento pessoal, imposto de renda. Visite nosso site www.cabofriocontabilidade.com.br. O Eliton Barreto Contabilidade. Rua Casimiro de Abreu 450, Centro Cabo Frio. Telefones 2643-8481 e 2645-3555. O Lava Jato do Trevo no posto Petrobras mudou de endereço. Estamos em frente ao Super Free Carnes, atrás do Banco do Brasil no São Cristóvão. Utilizamos água tratada. Temos ducha, aspiração, cera, polimento, hidratação dos bancos de couro, higienização interna e lavagem de chassi com lubrificação com óleo antiferrugem. Há 11 anos no mercado, o Lava Jato do Trevo no posto Petrobras mudou de endereço. Estamos em frente ao Super Free Carnes, atrás do Banco do Brasil no São Cristóvão. For Fitness, estrada velha de Búzios. Telefone 3054-8270. Agora a população do Jardim Esperança tem um motivo para sorrir. Clínica Odontológica OdontoSim. Equipe qualificada para cuidar do seu sorriso. Restauração estética, extração de siso, aparelho ortodôntico metálico e transparente, tratamento de canal, próteses dentárias, limpeza com aplicação de flúor, implantes, clareamento e tudo a preço popular. Faça um orçamento grátis. A nossa maior satisfação é a qualidade do seu sorriso. Clínica Odontológica OdontoSim. Diga sim para o seu sorriso. Avenida Ézio Cardoso da Fonseca, número 2, no Jardim Esperança. Telefone 2646-9148. Aquafísio Piscina aberta, coberta e aquecida, natação de bebê ao adulto, adaptação ao meio líquido, socialização, formação lúdica, estímulo psicomotor e competições. Temos também hidroginástica, hidroterapia, water pilates, hidrobike, hidrojump, aulões em horários variados. Aquafísio, exercite essa ideia. Rua Índia, 775 Jardim Kaisara. Bom dia. Decisão de vereadores de Buzes é interrompida por um aliminar do juiz Marcelo Vilas, botando de volta aí o prefeito José Gramado ao comando da prefeitura de Cabo Freio. Opa, de Cabo Freio de Buzes. Tô nervoso hoje e daqui a pouco você vai entender o porquê, certo? Falando de prefeitura, falando de prefeito, olha, ex-vereador, ex-deputado, ex-prefeito de Cabo Freio, usa as redes sociais para falar que vai estar fora da vida pública, principalmente de cargo eleitivo. Alô, espírito, foi quem deu aí o ar da graça e a movimentação no esporte na região dos lagos. Bombou Prado Forte. Não posso deixar de falar, aonde bombou também foi a competição pela paz em toda a região dos lagos, comandada pela comunidade. Nós estivemos no Jacaré, na grande final aí do Campeonato na Paz, e também lá na periferia, na parte da zona rural de São Pedro da Aldeia, para trazer para vocês tudo o que aconteceu dentro do esporte. Vamos falar de cultura e uma mistura muito bacana, logo de manhã, que é o Café Cultural, que já está na sua segunda edição. E hoje eu vou bater um papo aqui nessa infervescência que forma um cidadão, né, que é cultura. Já estou com um pessoal aqui bacana, que trouxe para a gente aqui, junto com o comando da Iva Maria. É isso mesmo. Hoje a gente vai bater um papo aqui com essa figura, Iva Maria, né, e um grupo de pessoas que faz com que melhore cada dia a vida do ser humano através da arte, através de coisas boas. Legal? Isso é tudo agora no programa Informe Local. Beleza, galera, agora vou descontrair, porque essa primeira parte ainda eu não consegui. Produção sempre tenta mudar aqui, a gente quer colocar um padrão e tem dificuldade. Agora relaxei, está melhor. Deixa eu começar dando um bom dia aqui para a nossa equipe, que já está posto desde manhã tentando melhorar as coisas, para que eu chegue na tua casa, de certa forma, com a aparência um tanto quanto melhorada, né? Não tenho conseguido, mas vamos lá. Há tempo para tudo. Bom dia, produção, tudo tranquilésimo? Bom dia. Como é que foi para vir aí do Grande Ar de Esperança para o centro de Cabo Frio? Muito obrigado, muito obrigado. A sensação de tranquilidade? É isso? Pois é, olha, vindo do Grande Ar de Esperança, hoje você está meio acompanhado aí, né? O patrão está na área. Ei, meu Deus do céu, deixa eu aqui. É por isso que eu fiquei nervoso também, né? Patrão, bom dia, patrão. Tudo beleza? Tudo na paz, meu amigo. E aí, o que você vem fazer aqui hoje, rapaz? Segunda-feira, pega a rede despreparado, né? Segunda-feira, novamente mais doído, rapaz. O patrão já está aqui, já deixa a gente um pouco assim nervoso, né? E aí, patrão, como é que está a reserva do peró? Na paz. Na paz. Que bom, né? E a gente precisa dessa sensação de tranquilidade, de paz. E aí, quando você escuta uma voz feminina, né? A coisa já dá uma amenizada. Vamos fazer o seguinte, galera? Hoje não é um dia comum para mim, que eu estou recebendo aqui várias pessoas. Pessoas que contribuem com a continuidade da Jovem TV. É, exatamente, a Jovem TV só está aqui hoje por causa de algumas pessoas que, de certa forma, vêm sempre contribuindo, trazendo produto aqui para a gente. E hoje, eu tenho o prazer, uma emoção de estar recebendo aqui a minha amiga, a Iva Maria. Poxa, é um privilégio, né? Para a gente bater um papo. E ela vai trazer aqui, bem me convidar, né? E veio muito bem acompanhada para um grande evento que está na sua segunda edição, que é o café aí cultural. Mas, né? Tendo essa figura aqui hoje, vou ver se eu me controlo, né? Porque quando a gente tem alguém que a gente quer pelo menos chegar próximo a ela, né? No papel que ela faz atendendo a população, puxa. Então fica muito difícil. Iva, bom dia. Obrigado, né? Por você estar aqui nesse programa aqui. Hoje é um divisor de águas. Bom dia, Iva. Bom dia. Essa é boa. Você quer me deixar sem graça logo assim na abertura do programa, é isso? Não, não. Na verdade... Prazer todo meu estar aqui com você. Afinal, você é uma figura ímpar na nossa região dos lagos. Faz um trabalho que realmente merece os nossos aplausos, tá? E é muito legal poder ter essa parceria com a Jovem TV, que é a cara da nossa comunidade, né? Obrigado, Iva. Iva, olha só, eu tinha muito vontade de falar isso pra você pessoalmente e não ia perder a oportunidade de estar aqui ao vivo no programa Informe Local há 10 anos, né? E a gente aprende todos os dias. Esse é o meu papel. Eu só não larguei o patrão ainda porque eu preciso disso aqui como instrumento e ferramenta, né? Pra mim, sempre tornar uma pessoa melhor. E aí eu tenho um telespectador que contribui com isso e os amigos, né? Porque a amiga é aquele que nos atende e nos entende e você tem esse perfil, tem sempre nos atendido quando a gente solicita, né? Entende o perfil da nossa programação. São profissionalismo diferentes, você tem uma formação diferente que contribui não só com o telespectador, mas com os amigos que caminham nessa mesma empreitada, né? A gente que acompanha, a gente que se espelha. Então eu não poderia perder a oportunidade de falar com você e que bom que eu tô tendo essa oportunidade ao vivo no programa Informe Local, né? Essa figura aí que é radialista, comunicadora nata, jornalista de formação, né? Indiferente da gente aqui, que nós somos cara de pau, né? Ela é jornalista de formação, poxa, estando aqui no programa Informe Local e trazendo cultura sempre, né, Iva? Esse, acho que tá no seu DNA essa força da cultura pra atender uma população, certo? Antes de mais nada, todos os dias a gente aprende sempre mais um pouquinho, né? A gente nunca sabe o suficiente, a gente nunca sabe bastante. Nós temos que ser humildes pra reconhecer que aprendemos com o outro e trocamos todos os dias, essa troca é fundamental. Com certeza eu saio daqui aprendendo muito mais. É assim, a vida é um eterno aprendizado e a gente sabe o quanto isso é importante pra melhoria do cidadão, do indivíduo, do ser e, claro, quando eu melhoro, você melhora, melhora o planeta, melhora as pessoas. Nossa, e essa troca é constante. Gente, então a gente nunca tá pronto, a gente está sempre em eterna construção. Beleza, Iva, vou fazer o seguinte, você veio muito bem acompanhado aqui hoje, né? Olha, com prazer que você me deu aqui hoje de estar trazendo, por exemplo, vamos fazer, vamos dar bom dia o pessoal aqui, né? Falei com a Iva, mostra esse trio aí, tá lá, aí que estúdio é esse aí? É o estúdio C da Jove TV? É, tá, o pessoal já tá ali, olha, muito bem acompanhado, de forma paritária, né? Nós estamos aqui hoje, a nossa bancada, nós estamos aqui comigo, seis pessoas e muito bem, né, paritariamente falando, são duas mulheres. Mulher tem mais força, né? Então tem que ser um nome assim menor, se não, pra gente não, né? A mulher tem muito mais força, né? Então vamos fazer o seguinte, já que eu comecei com a Iva, eu vou dar continuidade com a mulherada, dando bom dia pra minha amiga, Cláudia Muri. Cláudia, bom dia, obrigado por você estar aqui, né, participando mais uma vez do programa Informa Local. Bom dia, Cláudia. Bom dia, eu é que agradeço essa oportunidade linda de estar aqui mais uma vez, feliz, né? Assim que cheguei, você me mandou eu ir lá na garagem, eu vi aquele cartaz lindo, me deu saudade, porque a novela Cidade Jardim foi um marco aqui em Cabo Frio, na região dos Lavos, porque foi a primeira novela da região, e eu fiquei muito feliz de ver aquele cartaz enorme com todos os atores, Facuri, Débora Diniz, né, e mais uma vez estar aqui na Jovem TV, vendo Lebrinha, você, Dil, que é um comunicador maravilhoso, quer dizer, eu estou muito feliz de estar aqui e poder estar apresentando esse encontro cultural no dia 7 de junho, quarta-feira, lá no Havan, e aguardo todos vocês, e mais uma vez, obrigada, Dil. Beleza, Cláudia, calma aí seu coração, porque a gente tem muita coisa para falar. Vamos fazer o seguinte, né, falou aí desse café cultural, está na segunda edição, agora vamos falar, não, o responsável é um termo muito formal, né, eu costumo falar o seguinte, o culpado, está aqui, já está aqui com a gente, que é o Francisco, né, que está aqui, que vai falar para a gente desse café cultural, de onde surgiu essa ideia, uma ideia primorosa, não fácil, né? Não é isso, Francisco? Bom dia, obrigado por você estar aqui no programa Fórmula Local. Para a gente falar desse café cultural e falar aí que você é um artista, né, também, na questão, principalmente do café. Bom dia, Francisco. Bom dia, Dil. É um prazer enorme estar aqui, é um prazer enorme conhecer o seu estúdio, conhecer você, conhecer aí seu patrão, todo o pessoal daqui da produção. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui e espero que a gente consiga, nessa manhã trazer um pouco mais desse espírito de cultura para cada um dos seus ouvintes. Tá certo, rapaz, o que a gente precisa, né? Hoje, só para passar aqui para o pessoal, ô professor, o meu negócio não entrou no seu negócio aí, né? O que é que foi? Dormimos de calça, diz os dois, juntinho, foi isso? É, hoje, pô, mas a gente vai tentar aqui, até para a gente mostrar como é que está aí a movimentação de Caprio, dentro de uma temperatura, né? Vamos trazer todas as informações. Deixa eu voltar aqui, batendo um papo aqui com a galera, né? Estamos aí, Walter, deixa eu dar bom dia aqui também para esse artista, né, que vai trazer aqui o seu potencial dentro dessa união para atender um público que hoje, graças a Deus, é você. Olha, olha aqui para mim, profissão, deixa na telinha, por favor, me agindo aí, o nosso telefone, né? Não dá, não dá, um zap zap, né? Porque, ah, desculpa, é porque eu estou nervoso aqui, calma, né? Calma que eu vou, por que a gente vai, calma, já está na telinha, gente, olha só, o programa informe local, independente de quem esteja aqui, continua o mesmo padrão, tá? Você pode participar com a gente, fica à vontade, eu estou emocionado, mas você pode participar, está aí na telinha, o patrão ainda não conseguiu, né, uma telefonia móvel para a gente, mas ele já arrumou aí o zap, né, patrão? É, o fixo está difícil, hoje está difícil ligar para telefone fixo, eu sei disso, né? 0800 não vai ter aqui tão cedo, nem pensa pedir isso, mas tem o 2648908, que você pode tentar para falar aqui com a gente. O pessoal disse que hoje está muito difícil falar, porque telefonia ainda é um grande problema, né, para poder ser utilizado, né, hoje é um dos serviços mais caros que tem do mundo, e o Brasil é o topo aí dessa lista, né, então por isso que a gente está utilizando a telefonia móvel, no caso aí o WhatsApp, então liga, entra em contato com a gente, 98119-9346, deixa aí o seu alô, deixa o seu recado, fica à vontade, o espaço também é seu, tá? Valter, bom dia, meu amigo, obrigado por você estar aqui no programa Informa Local, né, contribuindo aqui, né, com a nossa grade, com o nosso programa. Bom dia, Valter. Bom dia, bom dia a todos. Nós estamos aí, né, uma felicidade monstra com esse evento cultural que começa a aparecer na nossa cidade, na nossa região, né, vamos dizer assim. Espero que isso também se expanda para outros, né, outros lugares aqui, Cabo Frio, vamos para, né, Araruama, e aí incentivando o empresariado, né, a fomentar a cultura que é tão carente aqui na nossa região, né, e isso aí é muito bom, né, vamos ver se a gente consegue esse grande feito, se Deus quiser. Já está conseguindo, rapaz, né? Obrigado, eu que agradeço. A gente vai falar de tudo um pouquinho aqui agora. Deixa eu falar com o meu amigo, isso, rapaz, Alain Lobato, olha, professor, como é que você faz um negócio desse, professor? Alain Lobato, bom dia, meu amigo, Alain, calma o seu coração, tudo tranquilo, é, sim? Bom dia, bom dia, galera, bom dia, tio. É sempre um prazer estar aqui com você, e mais ainda, né, estar envolto aqui de tantas pessoas maravilhosas, para a gente falar um pouco aí desse evento que vai acontecer em São Pedro Aldeia. Beleza, Alain, eu não posso perder a oportunidade de você falar do evento que acabou de acontecer agora, um evento que já faz parte aqui da referência da dança, né, dança de salão, do Zuc, que aconteceu em Capri, o sucesso total, certo? Ah, a gente vai bater um papo também falando disso aqui, que você não para, né, Alain? O negócio aí já sai de um evento, já engata em outro, existe um projeto social, tô no déficit com o Alain, prometi de ir lá, mas a produção não incentivou por alguma... Brincadeira, 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 se não, é, a produção insistiu, mas foi o patrão, o patrão que não deixou, né, o patrão arrumou outro serviço lá, né? Mas vamos botar aqui, Iva, vamos falar desse evento, segunda edição, né? Segunda edição que foi aí, junto aí com o Francisco, que já passou aqui em off para a gente, tem essa iniciativa. Agora, como é que é, Iva, reunir tanto talento junto? Praticamente 22 pessoas envolvidas para estar apresentando aí e estar oferecendo um café diferenciado. Como é que foi isso, Iva? Aliás, tudo a ver, né? De manhã, café, café cultural, para começar bem a semana. A gente está falando em cultural, eu quero até aproveitar aqui, não posso perder esse momento, né? Se a gente consegue ver, eu tenho uma dificuldade de identificar um DNA cultural da nossa região, certo? Parece que a gente se perdeu aí nisso. Eu acho que você vem trazendo aqui o DNA cultural da nossa região, que é essa diversidade cultural que nós temos. Acho que isso poderia ser o nosso DNA, né? Nós temos um celeiro de talentos aqui na região, em todas as áreas, né? Nem sempre reconhecidos. Mas é verdade. A nossa região dos lagos, ela é rica de cultura. E aí tem muita gente também que fala assim, ah, mas cultura é só para artista. Não, cultura é exatamente a manifestação popular. Todo mundo tem a sua cultura. E é uma identificação de um povo, né? É, identifica exatamente o que você faz, o que você gosta, como você reage, as coisas que você escolhe no seu cotidiano. E todo mundo tem, tem uma veia artística, todo mundo produz alguma coisa. É uma roupa bem passada, é uma casa muito bem limpa. E as pessoas, às vezes, não percebem que isso é um dom, é um talento. Tudo aquilo que você faz com prazer, com amor, que faz parte do seu cotidiano, é a sua cultura de vida. E essa cultura popular é muito forte, muito forte na região. Nós temos muito artista autodidata. Sim, né? Você conseguiu reunir aí vários artistas, nomes aqui, né? Assim, da nossa região, com talento já reconhecido, né? Que é uma situação difícil. Ser conhecido é mole, né? Ah, é lá o Dio, mora na rua tal, tal. Agora, ser reconhecido é uma outra história, né? E você tem reunido aqui um grupo de pessoas que já é reconhecido por esse talento, por um trabalho que já é sendo feito aí, certo? São 22 artistas, são 22 figuras humanas maravilhosas, que estão acreditando exatamente nisso, que nós precisamos de mais um espaço. E que esse espaço não é só mais um, é o espaço. É exatamente o ponte cultural Piazza Navona. Que é por isso que o Francisco está aqui, né? Para contar um pouco de como surgiu essa história. O que é Piazza Navona? O que tem a ver Piazza Navona com café cultural? Pois é, primeiro eu já estava aqui esperando você falar pelo menos umas três vezes, que eu estou aqui na minha memória, né? Piazza, como é que é? Piazza Navona. Piazza Navona. Piazza Navona. Francisco, fala para mim, velho, o que é isso? Que espaço é esse? Fala aqui para a gente, para o nosso telespectador. Já fala e convida, né? Porque aí você, convidando você que é o culpado aí, né? Por essa situação, por esse espaço. Fala para a gente aí, do Piazza. Então, Piazza Navona é o nome dado a uma praça de Roma. Onde o seu entorno, ele tem muitos cafés. Onde aconteceu, na Itália, aconteceu no período do século XVII, uma efervescência cultural. Onde o fim do mundo restrito das cortes. Eram nas cortes que aconteciam os grandes debates. Eram nas cortes que aconteciam o novo conhecimento. E esse período marcou o fim do mundo restrito das cortes. Era o início de um aprimoramento de uma nova sociedade. Acontece, e isso aconteceu dentro das cafeterias. As cafeterias, na época, foram conhecidas até como as faculdades baratas, né? Porque as pessoas iam nas cafeterias e, com o valor de um café, elas ouviam grandes filósofos, grandes políticos, grandes pensadores. E ali eles reuniam as grandes ideias e conseguiram fazer as novas reformas, as novas ideias, o mundo mais moderno. Então, dali surgiu essa grande efervescência cultural. Entendendo por esse lado, eu, como você disse aqui no início do programa, você está sempre buscando melhorar. E eu entendo que, quando a gente está perto de pessoas que pensam com valores, a gente soma mais para a nossa vida. E o desejo de construir um café, né? Quando eu deparei com esse projeto do café, que já até existia, eu me apaixonei por conta disso, porque eu sabia que eu ia estar trabalhando dentro de um local onde eu poderia estar sempre trocando ideias com pessoas que têm cabeças pensantes. E para esse momento atual, então, do nosso país, que eu acredito que nós estamos passando também por um aprimoramento cultural, por um aprimoramento de uma nova sociedade, porque os valores estão meio torcidos, nós não estamos entendendo bem hoje o que é ético, o que é certo, o que é realmente certo. Porque alguns hábitos adquiridos por nós, não sabemos se é o certo ou o errado. Porque eu vejo algumas situações acontecendo na minha vida, por exemplo, que eu não queria que existisse mais. Mas a cultura defensiva que nós construímos, por conta de tanto tempo sendo explorado, nós construímos uma cultura de que, opa, farinha pouca é o meu pirão primeiro. Então, eu preciso me defender para que ninguém me passe para trás. E a reunião desse povo, a reunião desse momento que a Iva está construindo, com o encontro de pessoas pensantes, faz com que a gente pense melhor, em vez de ficar ouvindo reportagem sobre a culpa é do político, ou a culpa é do fulano, ou a culpa é do ciclano, vamos pensar para dentro de nós, vamos olhar um pouquinho para dentro de nós e tentar construir uma nova visão, uma nova cultura. Porque a ética está bem definida como isso, a inteligência compartilhada para o melhor viver, isso é ética. Então, se eu compartilho a minha inteligência com você, para viver melhor com você, eu vou entender quais são os seus valores para que eu não ultrapasse a sua linha de limite, para que eu entenda a sua diferença, para que eu possa ser mais igual a você. E é isso que eu busco com esse pessoal aqui. É isso que eu busco quando a Iva trouxe a proposta. Então, vamos fazer. Quando nós conversamos, que a Iva entendeu qual era a nossa filosofia, a Iva, de cara, já disse, vamos fazer um evento cultural. Na verdade, a ideia do evento cultural nasceu da cabeça da Iva. A Iva entendeu que a gente tinha essa sede pela cultura e ela entra com essa ideia do café cultural. Fizemos o primeiro, que foi um sucesso. Não tinha aquela coisa formal das pessoas sentadas nas suas mesas, tomando seu café e ponto. As pessoas levantaram, foram de mesa em mesa, se conheceram, trocaram ideias, trocaram informações, e o novo veio surgindo. Então, não somos só nós que estamos fazendo eventos culturais. Essa coisa da cultura está brotando em vários lugares. Então, eu quero fazer uma marola aqui, outro faça uma marola ali, e se a gente construir uma onda, eu acho que é daí que pode vir a mudança. Francisco, você está de parabéns, cara. E você acaba trazendo algo que a gente adota no dia a dia, na nossa família. E você falando desse Piazza Vanna, onde o pessoal discutia, aprendia. Eu sou do interior do Jebe Jebe, lá no confundo, lá de Minas Gerais, e a gente tinha o costume sempre de começar com o café da manhã, com os nossos pais, decidir os nossos dias. É interessante isso. E a impressão que eu tenho é que você tomou muito café, cara. Exatamente, porque você tem uma vontade de passar o que foi adquirido para quem tem vontade de aprender. E legal é isso. É muito bacana. E seguindo esse raciocínio, são através dos cafés que a gente decide. A vida militar. Eu fui militar. Então, normalmente, se reunia, no militarismo tem muito isso. Primeiro, antes de qualquer coisa, é numa mesa de café que se decide. Entendeu? Para uma próxima reunião, do que vai acontecer durante o dia e semanalmente. Então, bacana, uma ideia sensacional. Eu acho que um café desse, com uma proposta bacana, a gente tem que incentivar muito mais isso. Eu quero deixar até bem explícito que é um trabalho sem bandeira. Não tem bandeira política, não tem bandeira religiosa, é um espaço neutro. Inclusive, nós estamos deixando o microfone aberto para aqueles que querem trazer algo. porque é aquele artista anônimo que vai chegar até a gente primeiro, é claro, e vai expressar aquilo que teria vontade de colocar para a sociedade ou para aqueles que estão ali interessados em ouvir um timing de cultura naquele momento. Então, a gente está com esse trabalho. Um espaço neutro, sem bandeiras, mas para que a gente consiga construir uma linha de pensamento. Porque entendo, na minha pequena visão, que se a gente ficar olhando muito para trás, a gente vai perder muito tempo. Está na hora de olhar para frente, entender não o que a gente não quer, mas passar a entender o que a gente quer. E é com esse povo da cultura que a gente vai aprender isso. Beleza. Estou batendo um papo com a galera aqui. A gente quer saber... Esse é o segundo, né, Eva? E a gente quer saber se teve já alguma mudança. O pessoal já quer saber como é que faz para participar. Está ok? Mas você vai falar isso comigo no próximo bloco. Espera aí, mas a gente vai falar. E o café? O café também. O pessoal pode participar para tomar o cafézinho lá na Cafeteria Piazza Navona, né? Exatamente. Pois é, né, produção? Teve o cafézinho pessoal? Tem, né? Não tem café. Tem sorteio também, Gil. Tem sorteio. Olha, Iva. Vamos lá. Eu acho que o maior prêmio foi ter vocês aqui, que eu até me esqueci dos sorteios. O pessoal quiser participar com a gente, São quatro sorteios aqui. Oi, eu vou fazer o seguinte. Eu preciso estar comentando isso, né? Vai ser dia 7, né? Agora, quarta-feira. Quarta-feira. Então a gente vai estar sorteando entre terça e quarta-feira aqui os cafés. E você já, pessoal, para o pessoal ter oportunidade. Legal? Entrou aqui, participou. Vai estar também nas redes sociais, produção? Vai estar nas redes sociais. Você vai poder tomar um cafezinho aqui, ó. Tem um expresso let pequeno. Agora, ô Iva, fala para mim aqui, por favor. Tem um vale xalate, como é que é? Xalate? Xalate. Aí é o nosso especialista explica. Xalate. Por favor, me ajuda aí, especialista. O xalate é um chá com leite. É um chá indiano, né? Que ele tem cardamomo, gengibre, tem um pouquinho de mel. Então ele é bom, antioxidante. É muito interessante e muito saboroso. É indiano? É indiano e dá uma sensação que é meio francês, né? Xalate. A gente está brasileirando um pouco as coisas. É chá com leite, né? A gente fala uma coisa mais xalate para ficar mais bonito, mas é xalate. Tá certo, né? Então tá aí, eu vou até em sorteio, a gente vai estar aqui, tá? E eu quero saber se teve alguma mudança. O pessoal quer saber como é que vai participar. Ah, é legal? Deixa eu só passar para o pessoal que hoje ainda a gente vai trazer tudo o que aconteceu no final de semana dentro aí do acompanhamento da Jove TV. Teve o Campeonato pela Paz. É uma cultura. Olha, nós falamos aqui, o Francisco falou dos valores que são perdidos ou dos valores que são aí confundidos. Pois é. A comunidade do Jacaré, vendo isso, de perda de valores, criou lá um campeonato, o Campeonato da Paz. E foi sensacional. A comunidade toda se organizando, aonde reuniu na Praça do Jacaré várias pessoas e famílias. E você vai ouvir, a gente vai ter tempo aqui de jogar alguma matéria aqui, patrão. Então você vai ver a população falando com histórico de dois anos para trás de comunidades que têm perdido o direito de vir, às vezes de ruas. Impressionante. Mas por quê? Porque a própria comunidade se afastou dos espaços públicos. Então a gente vai estar trazendo aqui tudo o que aconteceu no sábado. Foi uma festa sensacional, organizada pela comunidade, pela Ama Jacaré, que é a Associação de Moradores e Amigos do Bairro Jacaré. Muito bacana. Ainda, nesse mesmo perfil de Buscando Paz, um campeonato, que é o Campeonato pela Paz, campeonato intermunicipal. E nós tivemos, em São Pedro da Aldeia, para acompanhar um confronto, um confronto pelo bem, de um time de Caprio contra um time de Búzios, dentro dessa competição. A gente vai estar trazendo aqui para vocês o que aconteceu. E no término do programa, vai ter o jogo, é isso, patrão? Vai ter o jogo que aconteceu lá no Jacaré. Legal? Nós vamos no Apoio Cutral, é rapidinho. Rapidinho mesmo. Não vai doer nada. E voltamos já, já. O Eliton Barreto Contabilidade. Há mais de 19 anos prestando serviços de qualidade. Atuamos na área de legalização de empresas, legalização de igrejas e associações, contabilidade em geral, departamento pessoal, imposto de renda. Visite nosso site www.cabofriocontabilidade.com.br. O Eliton Barreto Contabilidade. Rua Casimiro de Abreu 450, Centro Cabo Frio. Telefones 264-384-81 e 264-535-55. Bateu aquela fome? Hum... Aline Lanches. São 17 tipos de sanduíches com ou sem catupiry. Sucos e vitaminas diversas. Além de açaí e aquela batata frita especial. Trabalhamos com o Disque Entrega. Rua Carlos Mendes, número 48, Jardim Caissara. Telefone 2646-5386. Aline Lanches. Aqui seu lanche é muito mais gostoso. Rua Carlos Mendes, número 48, Jardim Caissara, Jardim Caissara, Jardim Caissara, Jardim Caissara, Jardim Caissara, Jardim Caissara. For Fitness. Estrada Velha de Búzios. Telefone 3054-8270. Problemas com a bebida? Talvez Alcoólicos Anônimos possa ajudar. Telefone 222-2772-4202. WhatsApp 2299-55-9342. www.alcoólicosanônimos.org.br Agora a população do Jardim Esperança tem um motivo para sorrir. Clínica Odontológica OdontoSim. Equipe qualificada para cuidar do seu sorriso. Restauração estética. Extração de siso. Aparelho ortodôntico metálico e transparente. Tratamento de canal, próteses dentárias, limpeza com aplicação de flúor, implantes, clareamento e tudo a preço popular. Passa um orçamento grátis. A nossa maior satisfação é a qualidade do seu sorriso. Clínica Odontológica OdontoSim. Diga sim para o seu sorriso. Avenida Ézio Cardoso da Fonseca, número 2, no Jardim Esperança. Telefone 2646-9148. Aquafísio. Piscina aberta, coberta e aquecida. Natação de bebê ao adulto. Adaptação ao meio líquido. Socialização. Formação lúdica. Estímulo psicomotor e competições. Temos também hidroginástica. Hidroterapia. Water Pilates. Hidrobike. Hidrojump. Aulões em horários variados. Aquafísio. Exercite essa ideia. Rua Índia. 775 Jardim Caissara. O Lava Jato do Trevo no posto Petrobras mudou de endereço. Estamos em frente ao Super Free Carnes. Atrás do Banco do Brasil no São Cristóvão. Utilizamos água tratada. Temos tucha, aspiração, cera, polimento, hidratação dos bancos de couro, higienização interna e lavagem de chassi com lubrificação com óleo antiperrugem. Há 11 anos no mercado. O Lava Jato do Trevo no posto Petrobras mudou de endereço. Estamos em frente ao Super Free Carnes. Atrás do Banco do Brasil no São Cristóvão. O Eliton Barreto Contabilidade. Há mais de 19 anos prestando serviços de qualidade. Atuamos na área de legalização de empresas, legalização de igrejas e associações, contabilidade em geral, departamento pessoal, imposto de renda. Visite nosso site www.cabofriocontabilidade.com.br. O Eliton Barreto Contabilidade. Rua Casimiro de Abreu 450, Centro Cabo Frio. Telefones 264-384-81 e 264-535-55. Bateu aquela fome? Hum... Aline Lanches. São 17 tipos de sanduíches com ou sem catupiry. Sucos e vitaminas diversas. Além de açaí e aquela batata frita especial. Trabalhamos com o Disque Entrega. Rua Carlos Mendes, número 48, Jardim Caissara. Telefone 2646-5386. Aline Lanches. Aqui seu lanche é muito mais gostoso. Depois do sucesso da primeira edição que homenageou São Pedro da Alteia pelos seus 400 anos, chegou a vez de celebrar o amor. Aquele jeito que você me olhou, varreu meu pensamento. Oi gente, meu nome é Mazinho Senos, músico, cantor, compositor. E quero convidar todos vocês para estarem comigo aqui no Café Cultural, dia 7 de junho, na Cafeteria Piazza Navona, aqui na van. Conto com a presença de todos. Até lá. Olá, sou o Rodrigo Poeta. Estarei aqui na Cafeteria Piazza Navona, no segundo Café Cultural. Venham participar desse evento maravilhoso, com vários escritores, artistas plásticos, e até atrizes e atores. Venha, faça parte dessa história, no dia 7 de junho, às 18 horas, aqui na van, em São Pedro da Aldeia. E eu, sou Valéria Torres, estarei aqui lançando meu livro Laros Desfeitos. É seu poder amar! E eu, sou Valéria Torres, estarei aqui no Café Cultural. For Fitness, estrada velha de Búzios, telefone 3054-8270. Problemas com a bebida? Talvez Alcoólicos Anônimos possa ajudar. Telefone, 22-2772-4202. WhatsApp, 22-999-55-9342. www.alcoólicosanônimos.org.br Agora, a população do Jardim Esperança tem um motivo para sorrir. Clínica Odontológica OdontoSim. Equipe qualificada para cuidar do seu sorriso. Restauração estética. Extração de siso. Aparelho ortodôntico metálico e transparente. Tratamento de canal. Próteses dentárias. Limpeza com aplicação de flúor. Implantes. Clareamento. E tudo a preço popular. Passa um orçamento grátis. A nossa maior satisfação é a qualidade do seu sorriso. Clínica Odontológica OdontoSim. Diga sim para o seu sorriso. Avenida Ézio Cardoso da Fonseca, número 2, no Jardim Esperança. Telefone 2646-9148. Aquafísio. Piscina aberta, coberta e aquecida. Natação de bebê ao adulto. Adaptação ao meio líquido. Socialização. Formação lúdica. Estímulo psicomotor e competições. Temos também hidroginástica. Hidroterapia. Water Pilates. Hidrobike. Hidrojump. Aulões em horários variados. Aquafísio. Exercite essa ideia. Rua Índia, 775 Jardim Caissara. O Lava Jato do Trevo no posto Petrobras mudou de endereço. Estamos em frente ao Super Free Carnes, atrás do Banco do Brasil no São Cristóvão. Utilizamos água tratada. Temos ducha, aspiração, cera, polimento, hidratação dos bancos de couro, higienização interna e lavagem de chassi com lubrificação com óleo antiferrugem. Há 11 anos no mercado. O Lava Jato do Trevo no posto Petrobras mudou de endereço. Estamos em frente ao Super Free Carnes, atrás do Banco do Brasil no São Cristóvão. Beleza, voltando mais um bloco do nosso programa, você que está ligadinho comigo, se possível continue ligado, ligado e participando. O pessoal que já está mandando aqui um alô, tem o agradecimento aqui do Josias. Josias aí da rua Américo Gomes da Fonseca, né Josias? Josias disse depois de dois anos sem iluminação pública. O Poder Público deu uma resposta lá e consertou a lâmpada. Olha, ficou uma situação um tanto quanto complicada. Foi na sexta-feira, aí na Ezo Cardoso da Fonseca, que praticamente todo o bairro ficou sem iluminação, ficou sem energia, devido a um acidente que aconteceu logo no início da Ezo Cardoso da Fonseca. Professor, a gente tem aqui algumas imagens, tem como a gente jogar aí agora no ar? Deixa eu ver se a gente consegue aqui jogar no ar, até para focar aqui. Mostra aqui para mim, professor, porque as redes sociais já estão aí, olha só. Essa imagem aí, isso aí é um fio de alta tensão, né, que estourou ali no início da Ezo Cardoso da Fonseca, um perigo total, né. Tinha uma pessoa que estava ali fazendo uma manutenção em uma loja, que fechou, aí seguindo aí o padrão atual aí da crise financeira que o país está passando, né. E ali ele fazendo um tipo de manutenção, acabou rompendo esse cabo ali. E olha, sem falar assim, sem medo, esse cara nasceu de novo. Porque normalmente, quando acontece esse tipo de acidente, né, a pessoa é eletrocutada. Ele foi jogado a quase cinco metros de distância, foi salvo por algum motivo, e se eu fosse ele, eu ia botar ali minha cabeça no lugar, né, porque normalmente o histórico sempre é outro quando acontece esse tipo de acidente. Então ele foi salvo ali mesmo por alguma força superior, né, que acha que ele tem algum motivo para ele continuar aqui nesse plano terreno, certo. E aí foi um alvoroço danado, você vê que as pessoas continuam passando por ali, correndo risco, tá. Professor, coloca aqui no ar para mim, porque no momento ali chamou muita atenção, e as pessoas continuam passando, por exemplo, essa senhora que está ali, correu sério risco, uma multidão de gente gritando para ela, e ela sem entender, e na verdade, elas, em vez de ir ao contrário ali desse fio, ela ia para cima, que não entendia, ficou nervosa, uma situação um tanto quanto ali apavorante. Isso aconteceu aí no Jardim Esperança, legal? Professor, volta aqui para mim, né, porque o pessoal aqui, deixa eu estar batendo um papo aqui com a Iva, com o Francisco, né, com o Walter, com a Cláudia, com o Alain Lobato, que vai fazer parte aí de um grupo, está fazendo parte de um grupo. Hoje são 22 artistas, né, que vai estar aí propondo um café. Agora, um café, né, com tempero diferenciado, é que é com a cultura, com a diversência cultural. E a Iva que está de frente aí, né, nessa produção, e por si só, isso já tem os seus valores. Iva, vamos falar, essa é a segunda edição. Tem alguma novidade, alguma diferença em relação ao primeiro? Muita. A primeira edição, a gente fez aí uma homenagem a São Pedro da Aldeia, pelos 400 anos, né, e aí, a sugestão, inclusive, do Francisco, vamos trazer pessoas da cultura de São Pedro da Aldeia. que adotaram São Pedro para viver, ou que são nascidos em São Pedro da Aldeia, e foi uma experiência muito legal. A Cláudia também esteve lá como convidada e participou fazendo leitura dramatizada. Dessa vez, vai apresentar uma esquete junto com o Walter, então, ela é uma prova viva de que o projeto realmente é muito bacana, é diferente. Nos 400 anos, ó, foi bem legal. Francisco, faz um resumo aí para mim. Francisco, ajuda aqui, né, porque você teve a necessidade de ampliar, pelo que eu vejo ali, né, a questão do evento, pela aceitação? A gente só vai saber com o acontecimento da segunda temporada, né, do segundo evento. Aconteceu o primeiro, foi um sucesso, estamos esperando bem mais gente para o segundo. Quantas, não, eu estou falando em relação a quem participou diretamente, né, dos artistas. Foi a mesma quantidade, seguindo. Não, a gente lançou o livro, foi a Sandra de Badu, né, que lançou o livro, e tivemos aí a cantora, Sara Di, e sete artistas plásticos, mais ou menos. Tinha um total de dez artistas. Agora a gente foi para 22. Dobrou, dobrou. E pelo jeito aqui, provavelmente vai ter que, já tem artista na fila, né? Tem, tem muita gente procurando, perguntando, e isso é muito legal. Eu vou aproveitar para, posso dizer o nome aqui? Tivemos a Sandra de Badu, na primeira edição, lançando o livro. Dessa vez a gente acabou convidando vários escritores. E vai ser muito mais amplo, realmente, o evento. No entorno da cafeteria tem um espaço muito bom ali na Havanha, é bom a gente destacar isso, porque as pessoas falam, ah, mas onde fica a cafeteria Piazza Navona? Ali, na estrada RJ 140, na loja Havanha, chegando ali, tem a cafeteria. É onde fica aquela estátua, é facílimo de achar, né? É a estátua, a época lá. Diretamente na loja Havanha, aproveita e já faz uma companhia. Está a estátua Liberdade. E aí entra ali, vai ter oportunidade de conferir. É gratuito. Ah, mas eu tenho que ir, como é que eu vou fazer? Não, entra, participa com a gente. É exatamente uma grande praça da cafeteria. E é legal, olha só, é 0800, né? É legal isso que é 0800, vai ter várias atrações. Olha, eu tenho nessa segunda edição, que é em homenagem ao amor, porque a gente aproveita, mês de junho, então estamos fazendo essa edição em homenagem aí aos enamorados, aos apaixonados. Mas aí, por que é tempo de amar? É tempo de amar, porque o nosso objetivo é exatamente fazer com que as pessoas despertem para a importância do amor. Não só o amor marido e mulher, mas o amor, o amor ao próximo, o amor à vida, o amor a si mesmo. Isso é fundamental. Então vamos ter lá, escritores Andréa Rezende, Valéria Torres, Jaqueline Brum, Lorena Brites, Rosana Andréa, Rodrigo Poeta, que declamou na edição anterior, vai estar lançando o livro, e tem declamação de poesias com quase todos, e além deles, Jorge Fernando e Vera Lilian. De Búzios à Vera, a exposição de artistas plásticos, Roger Viana, Álvaro Lopes, Cliva Neide Kielson, Flávio Rangel, Elisete de Carvalho, Lourdes Gomes, Diângelo, Cássia Forró e Carlos Alberto Forró, e a apresentação de dança de salão com Alain Lobato. A gente tem ainda o cantor e compositor Mazinho Senos, a atriz Cláudia Muri e o ator Walter Ramos, e a descontração do caricaturista Zéu, que vai estar lá. Caramba, se reuniu só... São só 22. E legal que tem nomes assim que nos remetem aqui, o início da Jovem TV, né? A Cláudia Muri, a Lorena Brites, que foram pessoas que fizeram um sucesso aí na novela Cidade Jardim. A Cláudia Muri está aqui comigo hoje, a gente vai bater um papo com ela, falando dessa participação dela na segunda edição. E pessoas que se envolvem com a cultura, com a arte, com a proposta legal. Francisco, mais uma vez, só para a gente fortalecer aí o convite ao pessoal, existe um padrão para fazer parte, para entrar em um café? Você que é um estudioso aí, né? Vamos dizer assim, um pesquisador dessa área, tem que ter um padrão? Como é que é isso? Eu nasci em São Pedro da Aldeia, em Campo Redondo. A loja, inclusive, é em Campo Redondo. Então, não tem um padrão. Eu vim da comunidade, sou da comunidade, e vou buscar conhecimento para trazer para a comunidade. Qualquer pessoa pode participar. Seja dona de casa, seja empresário, o momento é porque todos têm algo a oferecer, e todos têm direito a participar. A sua ideia era dar algo a mais para o pessoal do Campo Redondo? Não, a minha ideia não é dar algo a mais ao pessoal do Campo Redondo. A minha ideia é dar algo a mais a todos que quiserem, todos que desejarem. Principalmente pela localidade, né? Onde praticamente toda a região tem que passar por ali. Todo mundo tem que passar por ali. A gente também tem cafeteria, a Piazza Navona também está no Shopping Park Lagos, também estamos ali. E é muito importante frisar, esse tema é tempo de amar. Não só porque é o mês dos namorados, o gancho foi o mês dos namorados, mas é para que a gente consiga debater sobre todas as formas de amor. Não é só uma questão física, né? Não é só uma questão física. Amor também é aquilo que você pensa muito. Se você está pensando muito em problema, você está amando aquilo. E é entendido hoje que eu me comporto como eu sinto, e eu sinto como eu penso. Então, se eu estou pensando muita bobagem, eu estou sentindo muita bobagem, e estou agindo, fazendo bobagem. Então, eu preciso consertar, ajeitar o meu pensamento. Eu preciso focar a minha linha de pensamento em amor. E esse tema, ele é de extrema importância, não só para quem mora no interior, na comunidade, ou quem tem uma profissão em destaque, ou uma simples profissão. É para todos nós, para que a gente consiga trazer à nossa memória aquilo que dá esperança. Você falando desse jeito, você só reforça uma tese que eu aprendi há pouco tempo. há pouco tempo, não. Às vezes, com algumas situações que a gente passa, amar pode ser considerado, não só um sentimento, como uma decisão. Existem várias formas de amar. Os filósofos classificaram até por nomes. Mas existe aquele amor que é o amor do desejo. Que é o amor dito por Platão, é o amor eros. Que é aquele que você deseja alguma coisa. Você vai em busca daquilo, até você conseguir aquilo. Você quer aquilo, você deseja aquilo. E, normalmente, quando você consegue, você deixa de amar aquilo. Existe também aquele amor condicional, que é o amor feelings. Que é o amor... Você ama porque a pessoa te faz sorrir. Você ama porque a pessoa é bonita. Você ama porque a pessoa é inteligente, te traz um conhecimento. Você ama porque a pessoa é uma boa companhia. Você ama porque a pessoa gosta dele, porque ele é gente boa. Se ele deixar de ser gente boa, você não vai gostar mais dele. Então, porque a gente condiciona. Fulano era muito gente boa, mas agora... Então, também é um tipo de amor. É um amor condicional. E existe aquele amor ágape, que é o amor incondicional. Aquele que você ama, a pessoa pode estar suja, a pessoa pode errar. A pessoa, às vezes, grita, esbraveja com você. Mas você ama, você quer. Aquela pessoa, aquela presença daquela pessoa é indispensável. O exemplo é o amor de mãe, né? É o amor de mãe, que também é conhecido com o Nostorje, que é o amor de família, né? Mas esse amor é o mais potente, porém não... Resumindo tudo, vai ter todo tipo de amor por esse tempo aí com o café cultural. Para que a gente possa trazer à memória coisas boas, coisas de amor. Eu preciso aqui, gente, olha só, vou precisar aqui, né, me despedir aqui do Francisco e da Iva porque eles estão com horário, né? Iva, já queria, assim, né, deixar aqui sempre agendado a possibilidade de você estar aqui com a gente, né? Eita! Sempre, sempre que você puder. Olha que eu fico, hein? A gente precisa, né, de pessoas com o seu perfil que quer atender um próximo. E aí não é levar a riqueza, mas dar a possibilidade de pessoas buscar riquezas, né? Eu acho que isso é mais importante, você ter esse perfil. E a gente está em busca de pessoas como você, né? A gente, quando eu falo, eu falo da sociedade, né? Não estou falando da gente aqui, o núcleo Jovem TV. Estou falando da sociedade que precisa muito mais de pessoas como o perfil da Iva, do Francisco, né? De todo o pessoal que está aqui, a Cláudia, todas as pessoas, essas 22 pessoas, por exemplo. Todos nós temos como contribuir, né? Exatamente. E é muito legal isso, saber que você pode colaborar para melhorar a vida das pessoas, a sua vida, tudo aquilo que acrescenta conteúdo que vem realmente a melhorar a qualidade de vida das pessoas, a melhorar a autoconsciência, quem eu sou, o que eu estou fazendo, como eu posso melhorar. Isso é importante. É por isso que eu gosto muito dessa área educativa, cultural, por causa disso. Como é que a gente acompanha a Iva hoje, no dia a dia? Corre, corre da Iva, faz tanta... Como é que a gente acompanha, principalmente aí... O Francisco deve se assustar, às vezes estão mandando mensagem, coisas de madrugada. Pois é, por isso que a gente quer saber como é que acompanha a Iva Maria aí, as redes sociais. Passa os endereços para a gente, por favor. Nossa, que privilégio. Deixa eu aproveitar, então, aqui o seu programa para dizer. O Dil já vem aí fazendo esse trabalho, que, na verdade, a gente tem o canal no YouTube, Iva Maria, e eu faço registros de alguns eventos, projetos, coisas que eu vejo que dá para a gente mostrar, a gente mostra, e no canal no YouTube, o Dil de vez em quando coloca aí as matérias aqui no programa. A gente tem também a rede social, tem página Iva Maria no Facebook, estou no Instagram e estamos aí à disposição. E na rádio, Iva? Ah, rádio Estação 104. Estação 104, ali, a Iva dominando ali, né, é a força da mulher, a representatividade da mulher aí na comunicação, né, a senhora da comunicação, são poucas mulheres, né, pelo menos aqui da nossa região, que no comando... Hoje muito mais, né, hoje muito mais. A mulher sempre ficou nos bastidores, na produção, e a gente já teve aí na nossa história da imprensa na região dos lagos, algumas mulheres que se destacaram, Marilena Alves, Rádio Cabo Frio AM, né, uma fase, assim, interessante da cidade. Mas hoje, hoje, a gente ainda tem muito que avançar. A mulherada tem que provar muito ainda, né? É. Infelizmente, né, e a mulher tem que provar dez vezes mais, aí às vezes o cara não entende por que a mulher quando chega domina. É porque ela tem que provar tanto, e aí ela se dedica tanto, que quando ela chega não dá pra mais ninguém, né? Normalmente é assim que eu identifico. Agora, Iva, claro, né, eu tô aqui, eu já tenho, eu tô aqui, você tá sempre produzindo de certa forma, é, e tá agora utilizando também o audiovisual, né? Tá sendo uma proposta legal. É, eu sempre fui muito do rádio, 22 anos atuando em rádio. Então, eu senti a necessidade de começar a usar imagens pra mostrar aquilo que eu via e sentia nos eventos que participava. e também pra trazer à tona bandeiras relacionadas à educação e cultura. Então, tudo que eu mostro tem um foco, né, que dê aí mais condição das pessoas de pensarem, raciocinarem, melhorarem a sua vida, seja através da educação, da cultura, da saúde, há muitas coisas relacionadas também à saúde. Ou seja, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é puro, tudo que é de boa fama, isso, pensai. Olha só, a gente tá falando aqui desse Café Cultural, são 22 pessoas aí que estão envolvidas diretamente, né, se apresentando. Eu tô aqui com o Walter Ramos, a Cláudia Muri, tô com o Alain Lobato, o próprio Francisco aqui, que tá aqui com a gente. Mas a Iva, ela fez aí, né, um vídeo, eu queria pedir permissão, tô sempre pedindo a Iva. Opa, eu sempre digo, você tem permissão pra fazer o que você achar melhor, utilize a vontade, estamos aí, estamos juntos. Então, vamos ver aqui um pouquinho, tem como jogar no ar, produção? Que tem aqui, a Iva, rapidinho fez aqui, um vídeo, onde praticamente os 22 artistas estão ali envolvidos, né, Iva? Vamos ver, por favor, produção, aqui, pode jogar no ar. Estou aqui na Cafeteria Piazza Navona, na loja Havan, onde vai acontecer no dia 7 de junho, a partir das 18 horas, a segunda edição do Café Cultural, um verdadeiro encontro de artes, música, dança, artes plásticas, literatura, poesia, teatro, e muito mais. Álvaro Lopes, artista plástico. Oi, gente, meu nome é Mazin Senos, músico, cantor, compositor. E eu sou Valéria Torres. Sou Jorge Fernando, poeta. Eu sou Cláudia Mori, atriz. Eu sou Walter Ramos, ator. Meu nome é Flávio Rangel, artista plástico, também estarei aqui no Piazza Navona. Eu sou Furrô, artista plástico. Eu e a Cássia, artista plástica. Gente, eu sou Vera Lillian, professora, poetisa. Olá, sou Rodrigo Poeta. Meu nome é Diângelo, artista plástico. Rosana Andréa. Eu sou o Zéu da caricatura. Sou Jaqueline Brum, escritora. Andréa Rezende. Olá, eu sou a Lorena Brits, escritora, poetisa. Salve, galera! Alan Lobato na área. Vou convidar todos vocês para estarem comigo aqui no Café Cultural, dia 7 de junho, na cafeteria Piazza Navona, aqui na Havan. É um momento cultural com muitos poetas, escritores, atores, artistas plásticos. No segundo, o Café Cultural. Venham! Aquele jeito que você me olhou, varreu meu pensamento. 22 artistas participantes. Vem você também com a gente. Eu vou te amar! Muito bom. Então tá aí. Olha, não tem como você falar que não foi convidado, né, Iva? Todo mundo entrou aqui no nosso vídeo, né, convidando você para estar participando com a gente. Iva, muito obrigado pela tua presença. privilégio estar aqui com você, poder usufruir desse momento tão bacana e, nossa, né, rever o patrão, né? É, muito bom, muito legal e a hora que quiser estamos aí à disposição, tá? Tá certo. Francisco, meu amigo, obrigado, espero que essa seja uma de muitas vezes que você puder vir aqui no nosso programa, né, você é um cara que detém aí de conhecimento porque buscou, teve a oportunidade, eu acho que tem muito disso que falta muito é a oportunidade também, né, e você, com o seu jeito, quer passar isso, não quer levar junto para o caixão, né, conhecimento que está adquirido, então isso, a gente precisa também de você aqui, né, quando a gente puder, tem você aqui para a gente falar principalmente de amor, né, o cara domina aí, né, o conhecimento do amor e a gente puder... O café. O café. O café. Como tem conhecimento de café. Sério. Então a gente vai aqui, vamos produção, por favor, não perde a... História do café, está certo. Está para vocês, obrigado aqui, está dando... Obrigado, obrigado a vocês, obrigado pelo carinho, pela recepção, pela oportunidade, é... Importante demais para mim estar aqui, estou levando um pedacinho de vocês aqui comigo, porque é... é essa troca, a oportunidade está nessas trocas, né, tem uma história que fala que duas pessoas vieram pelo caminho, cada um trazia um pão e trocaram um pão, seguiram o seu caminho com um pão, mas outras pessoas, outras duas pessoas vieram pelo caminho, cada um com duas ideias, se encontraram, trocaram as ideias, seguiram seus caminhos agora com duas ideias, então a troca de pão não é o que você conquistou que me interessa, assim, o que você pensa, qual é a sua ideia, então a ideia hoje precisa ser trocada e se a gente conseguir reunir pessoas para trocar ideias, a gente vai somar mais e vai crescer mais. Muito obrigado e estou sempre à disposição para quando você precisar. E vai lá, né, Dio, tomou café? E vai lá. Olha, professor, eu não vou nem prometer, porque senão, já prometeu aqui, mas a gente vai fazer o máximo para a gente poder estar lá, né, como o pessoal já me conhece, telespectador, eu costumo dizer que eu não estou enrolado, eu sou enrolado, né, então a gente já conhece, então, mas a gente, a gente fala aqui, a gente vai tentar, com certeza, dia 7, quarta-feira, quarta-feira a partir das 18 horas, então dá para a gente ir assim, né, quarta-feira, então, beleza, tá, gente, nós vamos no Apoio Cultural, a gente continua, vocês quando volta aqui e a Cláudia Mourinho continuam aqui com a gente e o Alain também, né, vamos continuar, a gente vai bater um papo, vamos falar um pouquinho aqui dessa arte, né, dessa esquete que vai acontecer aí no Café Cultural no dia 7, legal, e você continua comigo, é rapidinho, nós vamos no Apoio Cultural, continua sem doer nada e voltamos já já. Depois do sucesso da primeira edição que homenageou São Pedro da Aldeia pelos seus 400 anos, chegou a vez de celebrar o amor. Aquele jeito que você me olhou, varrei o meu pensamento. Oi gente, meu nome é Marzinho Senos, músico, cantor, compositor, e quero convidar todos vocês para estarem comigo aqui no Café Cultural, dia 7 de junho, na Cafeteria Piazza Navona, aqui na van. Conto uma presença de todos, até lá. Olá, sou Rodrigo Poeta, e estarei aqui na Cafeteria Piazza Navona, no segundo Café Cultural. venham participar desse evento maravilhoso, com vários escritores, artistas plásticos, e até atrizes e atores. Venha, faça parte dessa história, no dia 7 de junho, às 18 horas, aqui na van, em São Pedro Aldeia. e eu sou Valéria Torres, estarei aqui, lançando no livro, Laros Desfeitos. É Deus o que ama! O Eliton Barreto Contabilidade, há mais de 19 anos, prestando serviços de qualidade. Atuamos na área de legalização de empresas, legalização de igrejas e associações, contabilidade em geral, departamento pessoal, imposto de renda. Visite nosso site www.cabofriocontabilidade.com.br. O Eliton Barreto Contabilidade, Rua Casimeiro de Abreu 450, Centro Cabo Frio. Telefones 2643-8481 e 2645-3555. Bateu aquela fome? Hum... Aline Lanches. São 17 tipos de sanduíches, com ou sem catupiry. Sucos e vitaminas diversas, além de açaí e aquela batata frita especial. Trabalhamos com disco entrega. Rua Carlos Mendes, número 48, Jardim Caissara. Telefone 2646-5386. Aline Lanches. Aqui seu lanche é muito mais gostoso. Colégio Futuro. Educando com Cristo. Ensina teu filho o caminho que deve andar. E quando ele crescer, não se desviará dele. Direção Evangélica. Da educação infantil ao nono ano. Aqui seu filho é nosso filho também. Colégio Futuro. Doze anos dedicados à educação. Telefone 2629-4784 e 2630-3736. Agora em parceria com a FISC. E aí Um. For Fitness, estrada velha de Búzios, telefone 3054-8270. Problemas com a bebida? Talvez Alcoólicos Anônimos possa ajudar. Telefone 22-2772-4202, WhatsApp 22-999-55-9342, www.alcoólicosanônimos.org.br. Depois do sucesso da primeira edição que homenageou São Pedro da Aldeia pelos seus 400 anos, chegou a vez de celebrar o amor. Aquele jeito que você me olhou, varreu meu pensamento. Oi, gente, meu nome é Mazin Senos, músico, cantor, compositor. E quero convidar todos vocês para estarem comigo aqui no Café Cultural, dia 7 de junho, na Cafeteria Piazza Navona. Aqui, na Havan. Conto com a presença de todos. Até lá. Olá, sou o Rodrigo Poeta e estarei aqui na Cafeteria Piazza Navona, no segundo Café Cultural. Venham participar desse evento maravilhoso, com vários escritores, artistas plásticos e até atrizes e atores. Venha, faça parte dessa história, no dia 7 de junho, às 18 horas, aqui na Havan, em São Pedro da Aldeia. E eu sou Valéria Torres e estarei aqui, lançando meu livro Laros Desfeitos. Venha, faça parte dessa história. Agora, a população do Jardim Esperança tem um motivo para sorrir. Clínica Odontológica OdontoSim. Equipe qualificada para cuidar do seu sorriso. Restauração estética. Extração de siso. Aparelho ortodôntico, metálico e transparente. Tratamento de canal, próteses dentárias, limpeza com aplicação de flúor, implantes, clareamento e tudo a preço popular. Faça um orçamento grátis. A nossa maior satisfação é a qualidade do seu sorriso. Clínica Odontológica OdontoSim. Diga sim para o seu sorriso. Avenida Ézio Cardoso da Fonseca, número 2, no Jardim Esperança. Telefone 2646-9148. Aquafísio. Aquafísio, piscina aberta, coberta e aquecida. Natação de bebê ao adulto. Adaptação ao meio líquido. Socialização. Formação lúdica. Estímulo, psicomotor e competições. Temos também hidroginástica. Hidroterapia. Water Pilates. Hidrobike. Hidrojump. Aulões em horários variados. Aquafísio. Exercite essa ideia. Rua Índia. 775 Jardim Kaysara. Depois do sucesso da primeira edição que homenageou São Pedro da Alteia pelos seus 400 anos, chegou a vez de celebrar o amor. Aquele jeito que você me olhou, varrei o meu pensamento. Oi gente, meu nome é Mazinho Senos, músico, cantor, compositor. E quero convidar todos vocês para estarem comigo aqui no Café Cultural, dia 7 de junho, na Cafeteria Piazza Navona. Aqui, na van. Conto com a presença de todos. Até lá. Olá, sou o Rodrigo Poeta. Estarei aqui na Cafeteria Piazza Navona, no segundo Café Cultural. Venham participar desse evento maravilhoso, com vários escritores, artistas plásticos e até atrizes e atores. Venha, faça parte dessa história, no dia 7 de junho, às 18 horas, aqui na van, em São Pedro da Aldeia. E eu, sou Valéria Torres, estarei aqui, lançando meu livro, Laros Desfeitos. É meu dia, eu vou te amar! O Eliton Barreto Contabilidade. Há mais de 19 anos, prestando serviços de qualidade. Atuamos na área de legalização de empresas, legalização de igrejas e associações, contabilidade em geral, departamento pessoal, imposto de renda. Visite nosso site www.cabofriocontabilidade.com.br. O Eliton Barreto Contabilidade. Rua Casimiro de Abreu 450, Centro Cabo Frio. Telefones 2643-8481 e 2645-3555. O Lava Jato do Trevo, no posto Petrobras, mudou de endereço. Estamos em frente ao Super Free Carnes, atrás do Banco do Brasil, no São Cristóvão. Utilizamos água tratada. Temos ducha, aspiração, cera, polimento, hidratação dos bancos de couro, higienização interna e lavagem de chassi com lubrificação com óleo anti-perrugem. Há 11 anos no mercado. O Lava Jato do Trevo, no posto Petrobras, mudou de endereço. Estamos em frente ao Super Free Carnes, atrás do Banco do Brasil, no São Cristóvão. Beleza, voltando mais um bloco do nosso programa. Você que está ligadinho comigo, se possível, continue ligado, ligado e participando. Lembra que eu falei para vocês que esse final de semana foi marcado aí com esporte na nossa região? Nós tivemos aí o Aloha Spirit, com um dos maiores eventos aquáticos da América Latina acontecendo em Caprio. E tivemos destaque para os nossos, com o Clube Campo Friense. Teve aqui participando, ficou em terceiro lugar. E esse resultado vai servir aí para o Campeonato Brasileiro de Canoas Havaianas e também para o Campeonato Sul-Americano. Então, tudo isso aconteceu na parte central. Uma novidade de usar aqui o nosso espaço aquático, né? Onde é pouco utilizado como uma questão esportiva. Agora, nós tivemos também a parte periférica funcionando, bombando aí em toda a cidade de Caprio, através do Jacaré. Professor, eu queria que já aproveitar aqui, aconteceu essa competição, foi a final do Campeonato da Paz, foi a terceira edição. A terceira edição é do Campeonato pela Paz, numa proposta da Associação de Moradores e Amigos, dois anos atrás, devido aí ao grande crescimento da violência. E o reflexo que tem conotado aí, principalmente, de forma negativa da comunidade em relação a quem está fora, né? Normalmente, a mídia só coloca as coisas ruins, o que não presta. E isso vem, principalmente, limitando o direito de ir e vir das próprias pessoas da comunidade. Um setor que ficou muito abandonado pela comunidade, foram os espaços públicos, as praças, por exemplo, que foi alvo, assim, de violência, de homicídios. E aí, a população dessa localidade do Jacaré teve uma ideia de criar eventos para voltar a movimentar, principalmente, aí, as praças. Então, a Associação de Moradores, quero até mandar um abraço aí para o Anderson, mais conhecido como Ganso, que é presidente da Associação de Moradores, que fez aí, teve a ideia de criar um campeonato com esse tema, Campeonato da Paz, reunindo vários clubes, principalmente da comunidade, e convidando pessoas de fora para estar participando. E eu vou estar mostrando aqui para vocês um pouquinho do que aconteceu, né? Produção, tem como jogar aí? Então, tá aqui, ó. Isso aqui foram duas equipes que disputaram. Tá com áudio aí. Tá com áudio, pode colocar aí, ó. Foram duas equipes que disputaram o terceiro colocação, né, que era Unidos de Cristo contra aí o Gonçalão, tá? E também teve, ó, Unidos de Cristo tinha um apelido lá dos Cansadinhos, tá bom? Coloca aí para mim, professor, por favor. Ó, esse aqui foi o momento ali do gol, né? Você tem ideia, foram 11 a 1 ali, né, do time de preto contra o time aí listrado. O Jovanilson, que é um dos responsáveis, você vê que o atleta ali, né, ninguém queria perder. Então, olha, isso aconteceu no Jacaré, na praça principal do Jacaré, momento ali de um dos lances. Aí a gente acabou falando ali com o Jovanilson. Aí foi o término ali, ó, o Jovanilson ali, né, ali discutindo o término, foi muito bacana, certo? Aí foi a disputa do terceiro colocado e a gente falou com o Jovanilson. Tá com áudio aí, não tá? Então vamos abrir o áudio aqui para o pessoal já ouvir aqui, ó. Pessoal, rapaz, o que é isso? É o que, a muralha, vocês? O pessoal... Desse jeito também é brincadeira, Jovanilson. Vamos falar para a gente. O pessoal que está acompanhando ali perdeu até o placar. Você sabe falar qual foi o placar para a gente? 10 a 1. 10 a 1, rapaz. Acho que está próximo disso. Foi mais um pouquinho. Eu contei 11 a 2, né? 11 a 2, 11 a 2. Porque foi muito, eu perdi a conta. É, com certeza. Se eu pedi, eu sei agora, né, qual o resultado que você tira disso tudo, né? O jogo foi bom. Foi bom para o cansadinho, cansadinho e enganação também, outra coisa. Só para enganar, né? Resultado final dessa partida, dessa competição. Ah, foi tudo lindo o placar. O resultado, né, mostra o que o campeonato está fazendo para a comunidade, né? O de goleada, o pessoal unido, pô, os pessoal se juntaram, recapiaram o campo, porque para o bem do bairro. E eu agradeço também a Jove TV também por estar nos dando a oportunidade de estar mostrando o que está acontecendo na comunidade, né? O que está acontecendo de bom na comunidade, que aqui no Jacaré ainda tem pessoas de bem, que faz o bem. A gente, a nossa tendência é só melhorar cada dia mais. Valeu, Jovem Anílio. Está de parabéns, está aí o resultado positivo, show de bola. Parabéns. Não quero jogar contra você não, cara. Aí está aí a rapaziada aqui no Jacaré. Mostrando essa mão. Gerson, mostra. Beleza, obrigado. Olha, daqui a pouquinho, depois do programa aí, vai estar na íntegra tudo o que aconteceu. Foram dois jogos, né? Teve aí um pouquinho aí da terceira colocação e teve o jogo que foi para duas horas e meia, né, patrão? Só de jogo, porque foi para os pênaltis. A equipe terminou ali no tempo do jogo, foi 4x4, disputadíssimo. Aí já foi com o Leone Judá, que é um projeto social, aí que contra aí o Ferro Velho. Leone Judá trouxe uma equipe altamente, um nível altíssimo. Veio jogadores até que jogam fora do país, fazendo parte desse elenco. E o Ferro Velho, com a equipe de base da comunidade do Jacaré, certo? Foi uma disputa bacana. Terminou o empate, o jogo. Olha, não teve nada de harmonioso na partida, porque o resultado para eles importava, certo? E você vai ver tudo isso aí no decorrer aqui da programação da Jove TV. Logo depois do programa em forma local. Deixa eu só lembrar vocês que eu estou batendo um papo aqui, né, com o pessoal que vai participar aí desse Café Cultural. Eu já tive que me despedir aqui da Iva Maria, do Francisco aí, que é o responsável pelo evento e pela produção. Mas ficou aqui o pessoal que vai dar o ar da graça lá, que vai continuar convidando aqui vocês. Estou aqui com o meu amigo Alain Lobato, né, que acabou agora de fazer um evento sensacional aí desse congresso, que já é referência da região, né, um congresso aqui de dança de salão, Izuque, que bombou, certo? E a gente vai falar com ele que ele vai estar dando continuidade. Alain, fala pra mim, meu velho, você nem descansou, cara. Não dá tempo pra descansar, é isso? Não. Não dá mesmo, não dá mesmo ainda. Estou um pouco exausto ainda desse evento, mas valeu a pena todo esse trabalho, todo esse sacrifício. Graças a Deus a gente conseguiu fazer com que as pessoas que vieram a Cabo Frio saíssem daqui encantadas e maravilhadas e dizendo que o grupo vai ser maior na próxima. Então isso aí é uma grande meta. É legal isso, é que esse evento tem a possibilidade de trazer pessoas de fora e deixar nessa pessoa o gosto que quero mais. Quero voltar, às vezes nem só pra participar do congresso, mas também pra fomentar aqui as nossas belezas naturais. Essa é a proposta do projeto também, né, Ana? Sim, sim. O pessoal ficou tão encantado. Muita gente veio pela primeira vez em Cabo Frio. E registraram muitas fotos, né, de todos os momentos que eles tiveram aqui na cidade. Então isso é muito legal porque divulga mais a nossa cidade. E faz com que essas pessoas também se planejem não só para o congresso, mas pra, né, outro fim de semana aí durante o ano em Cabo Frio. Então isso aí só tem de acrescentar pra nossa cidade. Alcançou a sua expectativa? Sim, sim. Eu até fiquei impressionado de ver que no fim de semana a cidade estava morta, né? Não tinha nada, nada na cidade. E até os próprios investidores do Paradiso ficaram assim, meio que surpresos de ver a cidade sem nada, mas ali no Paradiso parece que estava todo mundo ali. E veio gente de todo lugar aqui na região também. Mas isso aí é um sinal de organização, né, Alain? Já tivemos situações, né, acho que até o próprio congresso e edições anteriores, acabou que tinha vários eventos acontecendo no mesmo dia e isso acabava pulverizando, né? E aí perdia um pouco o foco, pulveriza demais o evento e você perde o foco da potencialidade de uma proposta do congresso, por exemplo. Isso, eu acho que é um momento de se pensar em um calendário específico, né? Claro, dando oportunidade, mas valorizando projeto que vai não só trazer uma cultura específica, setorizada, mas também como um produto turístico pra cidade de Cabo Frio. Eu acho que é o momento de rever isso, né, Alain? Sim, eu fiquei muito feliz com a presença do secretário de Cultura, né, o senhor Ricardo Chopin, que teve com a família, passou lá pra ver como é que estava o evento e ele ficou também surpreso, né, de ver tantas pessoas, inclusive o pessoal de São João Del Rey, que veio em um ônibus de 30 pessoas. Agradeceu também ao secretário por também ter conseguido aí, né, com que eles tivessem a liberação do ônibus aqui na cidade. Isso aí só acrescenta, né, de ver que a cidade tem essa flexibilidade pra trazer com que a gente faça com que turistas de qualidade venham pra nossa cidade, né, com o objetivo que é conhecer a cidade e, claro, né, usufruir aqui do que a gente tenha pra oferecer. É legal, mas é entender, né, Alain, aí realmente qual é o objetivo aí do projeto aí desse congresso. Alain, agora é o seguinte, velho, então já agora, dia 7, quarta-feira, você já vai estar de novo aí, agora, de forma mais tranquila, né, Alain? Vamos dizer assim, de forma mais tranquila, nesse café cultural, né, você vai estar lá também apresentando. O que que você vai estar levando na sua bagagem lá pro café cultural pra apresentar o pessoal que vai lá tomar um cafezinho e se enriquecer aí culturalmente, Alain? Bom, como diz a Iva, né, é tempo de amar, então a gente quer inspirar os amantes, né, os casais com uma bela apresentação de dança, pra embalar aí esse evento maravilhoso que vai ser realizado lá no Piazza Novana, lá no Havana, no Havan. Então eu acho que, com certeza aí, eu já tô aqui do lado de duas pessoas maravilhosas que contribuem muito pra cultura, né, na região dos lagos, não só no São Pedro, Cabo Frio, mas na região um todo, que é algo que eu bato sempre aqui, porque eu acho que uma comunidade ou um povo sem cultura, a gente perde muitos valores, né, então é essencial que a cultura se solidifique mais ainda e que a gente possa mostrar através dessa abertura, né, que a gente tá tendo, que a gente precisa de apoio, precisa de empresários que queiram investir, né, nesse segmento cultural, dentro de várias alternativas, eu mesmo passei aí, você viu, né, o sufoco que foi pra realizar esse congresso, sem nenhum tipo de apoio financeiro, então, mas consegui realizar esse evento, porque eu acredito nesse evento, eu sei que ele pode produzir pra nossa cidade, então imagina outros grandes nomes que nós temos na cidade que também, se tiverem essa força, se tiverem esse apoio, com certeza, a gente só tende a somar isso tudo e fazer com que a nossa cidade, ela seja produtiva, né, sem depender de outras situações. É, a ideia aí, a proposta é movimentar a região dos lagos, né, Cláudia Muri também tá nessa enfeitada, né, Cláudia? É movimentar você com Walter Ramos aí, tá com a proposta de levar o teatro, o esquete, essa é a proposta? Essa é a proposta, eu tô muito feliz, muito animada, porque no momento que nós estamos passando, com essa crise toda, a gente liga a televisão, só problemas, terror, né, porque o povo tá muito desacreditado com o nosso país, e o tema tem tudo a ver, é tempo de amar, então, é uma oportunidade de todos nós, artistas, escritores, dançarinos, é, poetas, né, e você, que tá em casa, não tá, sabe, tá tristinho, que não tem nada pra fazer, tem sim, 0800, como o nosso amigo falou, Dio, opa, desculpa, como o nosso amigo Dio falou, 0800, que é melhor, é tempo de amar. Gente, é, vai lá pro Havan, entendeu, curte, é, todas as nossas programações que vai ter, né, vai ter o Zéu, é, fazendo o cara, é, caricatura, quer dizer, vai ser super legal, e, é, o, é tempo de amar, é tempo de mostrar o talento, porque essa cidade, essa nossa região dos lagos, como tem gente talentosa. Com certeza, ô, Cláudia, eu queria até aproveitar aqui, apresentar, né, tem aqui, sempre gera dúvida da pronúncia do seu nome, né, sempre tem aí uma confusão. Nossa, primeira pessoa, eu tô, olha, eu já te amava, desculpa aí, tá, mas eu já te amava, mas agora eu te amo mais. Ah, sim, não, porque a gente tem a dúvida, porque, na verdade, eu já levei um puxão de orelha aqui da produção ali, ela, olha, é Cláudia Muri, é Cláudia Muri, é Cláudia, fala pra gente, Cláudia. Cláudia Muri. Ah, obrigado. Gente, olha, eu tô feliz, de lebrinha, gente, produção, amei isso, porque nunca ninguém pergunta, ninguém vai lá, Cláudia Muri, Cláudia, ai, ai, nossa, Diô, tô apaixonada. Cláudia Muri. Cláudia Muri, obrigada. É porque, na verdade, é complicado, assim, né, por isso que é importante a gente perguntar. Eu tô perguntando logo no ar aqui, né, porque a gente sempre tenta, é, vamos dizer, interpretar nomes próprios, né, então, quando a pessoa mesmo fala, a gente tira todas as dúvidas. Cláudia Muri, eu conheci a Cláudia Muri, primeira vez que eu vi a Cláudia Muri foi num teste para novela. É, rapaz. E aí, acabou que você entrou ali, né, ia ser um papel pequeno, né, inexpressivo, e aí, olha, e essa menina, no decorrer ali, né, o Guaral, identificando com o Guaral, Guilherme Guaral, que foi quem escreveu, produziu, né, ele também contrassenou ao autor, tudo ali, né, e com certeza saiu com muita dor, né, muita dor no peito, muita dor no corpo, muito trabalho, né, nosso amigo Guilherme Guaral, que eu tô com saudade do Guilherme aí. Também. E a Cláudia se destacou no papel, né, Cláudia? Cláudia, você já vinha, é bom a gente falar, é uma coisa que é uma dúvida minha, você já fazia parte desse mundo artístico de teatro, de televisão? Gente, amei a sua pergunta, porque eu acho que muitas pessoas aqui em Cabo Frio pensam que eu entrei de paraquedas. Não, eu sou profissional sindicalizada pelo SATED, Sindicato dos Artistas de Espetáculos do Rio de Janeiro, desde 1991. Só que o que aconteceu? Quando foi em 93, quando eu morava no Rio de Janeiro, quando eu tava começando a fazer sucesso no Rio de Janeiro, porque você, pra fazer sucesso no Rio de Janeiro, que é um lugar enorme, que a procura é muita, muitos atores, muitos artistas querendo, né? E eu tava começando a fazer sucesso. O que que aconteceu? Eu casei. Ixi. Olha, peraí, Cláudia Murinho, que você... Foi uma tragédia, pelo jeito, é isso? Olha, viu, produção? Você viu aí? Pelo que eu entendi, eu casei. Meu mundo acabou. Não, mas olha só, é porque... Nessa época, quando eu era noiva, o meu noivo sempre participava, o pai das minhas filhas, ele, todas as peças de teatro, ele ia. Eu estava no Barra Shopping, com a Latina. Apoiava o tempo todo? O tempo todo me apoiando. Foi pro Henriqueta Breba, onde eu fiz a Bela Adormecida. Eu fiz várias peças, ele estava sempre presente. Foi no dia que nós casamos. No dia da lua de mel, ele fez aquela pergunta. Tchã, 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 tchã. Você vai continuar. Ou eu, ou o teatro. Ai, naquela época, né? Ele era uma mistura de Brad Pitt com Tom Cruise e eu, né? Pô. Eu fiquei... Era parecido comigo, né? Então, cara, era... Era parecido comigo, assim, né? Muito legal. Então, gente, olha só, eu optei pelo... Pelo amor. Pelo amor, pelo esposo. Pelo entendimento do amor, do momento, né? Isso. Ah, então, o que aconteceu? Quando em 91 me sindicalizei, 93 eu casei, acabou a minha vida. Acabou tudo. Você deu uma parada instantânea. Instantânea. Aí, o que acontece? Aí, eu me separei. Quando me separei, eu vim morar em Cabo Frio. Eu pensava até que aqui era... Poxa, eu falei, poxa, lá é um lugar pequeno. Eu vou ter mais facilidade. Gente, ó, eu suei aqui porque... Bem-vinda a esse mundo, né? Bem-vinda, é verdade. Mas, graças a Deus hoje, né? Com a proteção de Deus, Deus ajudando. Eu estou com... Esse ano, já posso até falar? Dois filmes, né? Eu estou com a... Viva, de Ayrton José. Estou com um filme... Esse aí, no caso, é um filme... Cláudia Muri, antes de você falar desses filmes, vamos falar um tom dessa tarde. Quando foi a sua retomada? A sua retomada... Assim que eu me separei dele. Você já veio para Cabo Frio? É, eu já vim para Cabo Frio, eu já vim... Eu senti muita dificuldade, né? Como ele está falando. Isso quando, mais ou menos? Eu vim em 2002. 2002. Eu fiquei em 93, 2000 nós separamos, 2002 eu vim para Cabo Frio, porque meu pai, na época, era construtor aqui, né? Então, eu peguei minhas filhas, né? Quem conhece Ana Paula, Ana Luísa... Para vir para Cabo Frio é mole, é fácil, né? Uma região dessa aqui, quem não quer vir para cá? Nossa, quem não quer, né? Então, e... Eu acho que a cidade praticamente me abraçou, e eu abracei a cidade, e comecei a batalhar. Eu já era formada, mas todos, gente, você que quer... Posso aproveitar também, né? Você que quer ser ator, não é só querer aparecer na televisão, fazer teatro, não é só isso, você tem que estudar. Você tem que estudar, você tem que estudar, você tem que estudar. Vê o programa do Dio, eu estava reparando, né? Porque você que é ator ou não, observa, né? Então, eu estou vendo aqui, é uma biblioteca, então você tem que estudar, não é só aparecendo em telinha, não, que isso aí não vai te levar a nada. Legal você falar isso, porque às vezes as pessoas, elas se estabilizam numa possibilidade de um talento, né? Ah, eu sou talentoso, eu domino tudo, então é mais fácil. E isso não é base para a continuidade em área nenhuma, né, Cláudia? Com certeza, em área nenhuma. Agora, o Walter também pode falar um pouco para a gente sobre isso, né, Walter? Porque é artista, faz parte aí da oficina, eu quero, poxa, assim, parabenizar aí, né, essa instituição oficina que tem formado e dado, não só formado, mas dado possibilidade, né, que eu acho que esse meio, o que falta é oportunidade. E a oficina vem dando essa oportunidade, né, Walter? É, realmente o oficina veio para ficar, né, e está trazendo, realmente, colocando novos talentos no mercado aí, a pessoa se formando, e lá pegando registro no SATED, enriquecendo a nossa região. Inclusive, até com a, vamos dizer assim, com a participação do nosso querido Gildu Saldanha, né, que é um mímico excelente, está lá levando a turma para a praça, né. O oficina já tem o quê? Uns três anos, né? É, é, é. Acho que é mais. Não, pode ficar segurando. Eu comecei no oficina, aqui em Cabo Frio, porque eu queria fazer teatro, também, porque a gente não pode parar como eu já comecei a falar. Então, eu falei assim, meu Deus, oportunidades, porque aqui é um lugar pequeno. Então, oficina, acho que começou em 2000, nós estamos em 2017, 2014, acho que foi em 2013 para 2014. E estão conseguindo, graças a Deus. São três anos aproximadamente. É, aproximadamente. 2014, 2017, três anos aproximadamente. É, você está por dentro. É, não, só para que a gente... Não, é claro, porque são ferramentas, né, que, de certa forma, que contribuem aí, né, com a formação. A gente vê a importância, né. Eu conheci o Walter no oficina. Então. É, na verdade, o curso de teatro, ele vem bem anterior a oficina, né. A Prefeitura Municipal de Cabo Frio nos agraciou lá no Teatro Municipal com esse curso e tal e vem, vem crescendo, teve uma época que ficou parado e aí depois retomou e a oficina realmente deu uma força muito grande. Agora, ô, Walter, né, eu vejo muito, principalmente, eu sempre achei que eu deveria, eu sempre acho que eu devo fazer teatro por vários motivos, né. Eu sempre falo, eu preciso fazer teatro, eu preciso me soltar mais, eu preciso me conhecer aqui nessa parte que eu faço, né. Acho que todas as pessoas, independente da função que ela exerce, se ela tivesse a possibilidade, ela deveria fazer teatro, né, Walter? Olha, ajuda muito, é muito legal, você se descobre, você, você verifica coisas que você nunca tinha pensado na vida, né, você começa a participar, a, vamos dizer, dividir mais as suas coisas, vamos dizer assim, o coletivo, o teatro preza muito pelo coletivo, então aquilo depende, sozinho você não consegue fazer teatro, você depende, então, de várias pessoas por ali, na produção e tal, mas, na cena, e isso é que é bacana, que você traz de você alguma coisa de dentro, né, quando você entra, e também é uma terapia maravilhosa, né, claro, é por isso que eu estou te perguntando, nesse sentido, né, uma forma terapêutica aí, né, que ali você se pode tudo, eu acho assim, né, claro, com responsabilidade, tá, gente? Com certeza, com certeza. Claro, claro, mas o interessante é que você vai para o palco, você começa a, vamos dizer, se soltar, você começa a, 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 a falar, assim, né, começa a aprender a falar em público e tal, e quando você está diante de uma plateia, então, aquela luz, aquele negócio, aquela emoção, aquilo, vem lá uma coisa que dá nem para explicar, é maravilhoso, é mágico, você falou a palavra certa, é mágico. e eu falo assim, é importante que aí você já falando como um ator, né, porque já faz parte do seu corpo, o teatro, a gente sente isso quando vocês falam, né, aquilo ali não é só, não é um acessório comum, aquilo ali faz parte do organismo, parece que integra o organismo, né, aquilo vira um corpo só, mas eu falo para o dia a dia, para a vida, eu não, quando eu falo, eu já até falei com uma esposa, com outras pessoas, eu fico, e eu tenho uma vontade danada de participar de um curso desse, da oficina, para o meu dia a dia, né, para o meu comportamento com o próximo, como é que eu vou se comportar, com assuntos diversos, né, você depara com uma diversidade de assunto e de cultura, que aquilo vai te facilitar lidar com o próximo, é dessa forma que eu tenho identificado, assim, né, então, eu não sei se é isso mesmo, eu posso estar enganado. É isso mesmo, a cultura realmente é muito diversificada, você aprende muito, você, é, abre a sua cabeça demais, é uma coisa maravilhosa mesmo, realmente. E posso falar também, é, no caso, eu acho que não tem idade, primeira coisa, porque a última vez que eu ainda estava na oficina, tinha uma aluna que ela tinha o quê? Ela devia ter 60 anos. E outra coisa, é o corpo, a gente mexe com o corpo, mexe com a mente, mexe com tudo, eu acho que ia ser um prazerasso a sua presença, tão importante para a comunidade, para a região, para Cabo Frio, você estar lá com os alunos, porque você passa muita coisa boa, muita informação, e ia ser bom para você, tímido, eu acho que você não é, mas ia ser bom para o senhor, sabe, é... Alain, você sabe que... Vai se cara para o teatro, olha, eu vou dar um prêmio para vocês, porque nem na dança eu consigo levar. Mas a dança, Alain, você tem que ver que tem... Por isso, aí, pega o microfone, Alain, aí é onde eu entro, às vezes, a dificuldade das vezes de eu fazer dança, deve ser por falta desse estímulo, porque no teatro de uma forma mais, mais fechada, de repente eu vou abrir o meu leco para ir para a dança. Aí você pode falar, necessariamente, para dançar, não tem essa necessidade de fazer um curso de teatro, mas você acha que um não facilitaria o outro? Tem tudo a ver, né, essa caminhada que com certeza consiste em acrescentar muito para o artista, tanto na dança como também o artista de teatro, porque quando ele consegue adquirir esse conteúdo, ele com certeza ele fica um artista totalmente diversificado. Eu mesmo, com pouco tempo que alguns momentos que eu pude frequentar um pouco da escola de teatro, eu consegui levar isso para a dança e isso me ajuda hoje nas minhas apresentações, que é a parte teatral. Fortaleza, de certa forma. Exatamente, a gente consegue criar personagens, para você relacionar também, né? Patrão, vamos fazer teatro. É, você se relacionar, você não está solteiro? Ah, então. Eu posso contar uma história? Por favor. É do patrão ou não, 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 não. Não precisa ser solteiro não, eu sou casado. Eu vou contar uma história que, no primeiro encontro, quando tem o pessoal do oficina, o que acontece? Todo mundo fica sentado, faz uma roda e cada um fala um pouquinho de cada um, para as pessoas se conhecerem. E teve, eu não vou contar o nome da atriz, quem sabe no final eu conte, mas eu lembro que cada um falava assim, digamos que você seja você, Dio, fala aí, se você estivesse lá na oficina hoje, o que você falaria de você? Ah, eu sou o Dio, o orelhudo da Jovem TV, eu vou falar o que eu estou mais ativo, né? O que mais se identifica em mim, não precisa falar muito, já está, ah, eu sou o Dio, né? Eu apresento o programa de televisão, sou mais identificado popularmente como o orelhudo da Jovem TV, ia ser assim, Isso, então cada um tinha a sua oportunidade e teve uma menina, uma jovem que estava lá, sabe qual foi a resposta dela? Ela, eu vou fazer exatamente porque eu não esqueço disso, ficou marcado na minha mente, ela fez assim, abaixou a cabeça, abaixou os olhos, eu não gosto de pessoas, essa menina hoje, ela é um fenômeno, fenômeno, eu sou fã dessa menina, ai, eu estou toda arrepiada, sabe? Porque hoje ela apresenta o Feste Sol, é uma excelente atriz, ela é maravilhosa como pessoa, é uma pessoa humana, ela dá, ela faz, é, é, voz de canto no oficina, nossa, para você ver, começou desse jeito, não gostando de pessoas, hoje ela ama as pessoas, as pessoas, as pessoas a amam, eu te amo, ai, linda, é, então, eu só falo... É, um relato desse, só vem fortalecer o que eu penso no teatro, né, Walter, foi o que eu comecei a perguntar, a importância do teatro, agora, eu só não consigo, eu, com essa orelha desse tamanho, que pode ser identificado como burro, já consigo identificar isso, agora, por que o poder público não identifica isso, né? Existe, é, por que não tem, por que o teatro não está nas disciplinas educacionais, a gente não vê isso, tem, tem sim, tem pessoas envolvidas, né, nas escolas que ficavam puxando, e aí, coisa, né, pessoal, mas, você não vê dentro do histórico, de uma proposta, do poder público, na esfera educacional, tendo ali uma disciplina, estou falando na base, né, do teatro, a gente vê, aí na esfera superior, da educação tendo, mas na base, você não vê que tem isso, principalmente, né, na, na, no setor público. É verdade, faz muita falta, deveria o poder público, realmente, olhar com bons olhos para o teatro. Os pensadores, né, não tem os caras que pensam para isso, é, para políticas públicas, a gente não vê isso. É, não tem, assim, uma sequência, né, de uma, de uma política, de um trabalho, aí entra o governo, eles pensam uma coisa, aí sai o governo, pensa outra, e a coisa fica intermitente, e de modo que também, vamos dizer assim, havia até um festival estudantil, né, que reunia as escolas e tal, também acabou. Pois é, mas isso fica fora da legislação, de uma regulamentação, de permanência. Então, depende da minha vocação de gestor. Ah, se a minha vocação é para a área da arte, né, pô, isso vai ter, vai ter ali, vai acontecer. Se não é, e aí, isso é ruim, né, eu acho que isso tem que estar pautado, dentro da legislação, dentro do regime, do município, dentro do regulamentado, para que isso possa estar acontecendo, permanentemente, como um instrumento, como uma ferramenta, de formação de um cidadão. É, infelizmente, como até o Francisco falou, a Iva também, isso não tem uma cultura, presente na nossa sociedade, né, com relação a, principalmente na política, a gente precisa de tudo de lei, né, a gente precisa de fazer lei para isso, lei para aquilo, mas não vem a coisa de dentro, das pessoas e tal, é um problema cultural, realmente, mas a gente tem que começar a mudar isso. Pois é. A gente tem que botar a nossa chama, que a gente tem dentro do artista, né, para poder, é, divulgar isso aí, e tentar ver, se consegue, né, melhorar essa situação para a gente, mas, enquanto não tem, a gente realmente, se puder, contar com esse apoio da lei, né, é muito bom, porque a gente começa, a gradativamente, obrigar, e quem sabe o pessoal gosta, né, e começa a divulgar mais. É uma cultura, na verdade, é uma ferramenta de transformação. É, justamente, você aprende muito, né, inclusive, você aprende, mexer com o corpo, trabalhar a voz, trabalhar a parte de personagem, né, que é muito bacana, e é uma coisa, assim, fora de série. Você se descobre. Você se descobre, falou tudo. E é algo que eu fiz aí, há pouco tempo, presenciei, uma realidade, Gil, que é muito, é, preocupante, que é dentro das comunidades. As comunidades, infelizmente, elas não têm esse acesso, a nenhum tipo de cultura que não seja funk. Então, é algo que a gente tem que se preocupar, porque aí a violência está crescendo, as pessoas estão perdendo totalmente, né, o respeito, a noção. Então, a educação, né, nos anos atrás, agora aí, há pouco tempo, ficou, a mecer de política. e fez com que muitos jovens, aí, ó, ficassem na alciosidade, sem nenhum tipo de projeto, sem acesso a nada, e isso é preocupante, porque... É preocupante, proposital, tá lá. Isso aí, na verdade, é proposital para deixar o povo às margens de qualquer discussão, sem potencial para debater, discutir, e aí, o que vai sobrar para esse povo? A marginalização. Exatamente. É o que sobra para a gente, né? Mas o seguinte, o legal que vocês têm com a proposta de reverter esse quadro, esse café cultural, por exemplo, primordial, para que, né, cada um fazendo a sua parte, como já o Walter falou aqui, a Cláudia Muri, o Alain Lobato, a Ivo, o Francisco, que já passou por aqui hoje, já saiu. Então, é primordial, é cada um, né, dando aquilo que tem. Eu costumo dizer, eu aprendi com vocês que vêm aqui, né, que a gente tem que sempre oferecer o que tem. Se você oferece algo a mais que você não tem, e você está tirando de alguém. E aí você está prejudicando, ou você mesmo, ou alguém. Então, devagarzinho, a galera tem que ficar com uma proposta bacana. O Alain Lobato vai estar lá, né, Alain, apresentando, né, uma dança de salão, não é isso? Vai estar apresentando uma dança de salão, dando a possibilidade de você participar e dançar também, não é isso? Essa é a alternativa, a oportunidade. A Cláudia Muri, com o Walter Ramos, vai estar lá com o sketch, não é isso? Como a... Outra coisa aqui, me ajuda aí, né, porque você sabe que a minha pauta é ignorância, eu ignoro muita coisa, né, então, sketch, explica pra mim, o que é que danado desse... Eu imagino o que é que seja aí, né, o sketch, o Walter. A sketch é, é assim, uma peça curtinha de teatro, né, tinha que dar um gostinho, assim, que a pessoa até depois que é mais interessante, porque ela não toma muito tempo, né, e a nossa dramaturgia realmente é muito rica, né, temos aí dramaturgos maravilhosos, e a dramaturgia, ela faz o público pensar, né, isso é que é a grande jogada do teatro, você bota as pessoas pra pensar naquilo ali, raciocinar, em função até de coisas que acontecem, desde a atualidade e tal, e aí você tem, vamos dizer assim, fazendo todo mundo participar, e pensar, principalmente pensar, que é muito importante, né. Legal. E a sketch, ela, ela, ela dá esse gostinho, né. A proposta da sketch pra dia 7, é qual? É, nós estamos, tiramos do, 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 do conto, dos contos de Nelson Rodrigues, né, A Vida Como Ela É, na década de 60, de 50 a 60, um texto que é o, o chamado O Perfume, e tem aquele negócio da, da, da comédia, né, mas com uma pitada assim, de um drama especial, e uma coisa que mostra, alguma coisa de, interna do ser humano, né, que se aflora, e as coisas assim, é, o Nelson Rodrigues tem muito disso, né, as aberrações humanas, e que tá sempre, mas é uma pitadinha só, não é nada de, assim, forte não, mas é, e que tá sempre na atualidade, o texto dele, tá sempre na atualidade, né, é, muito legal isso, né, e aí vai, vai, na verdade, vocês dois, vão ser só vocês dois, né, somos nós dois, mas tem uma participação especial, porque além de ser jornalista, comunicadora, é, é, assessoria de imprensa que ela faz, ela é atriz também, além, tem mais, cantora, eu fiquei, cada vez eu me apaixono mais pela Iva Maria, ela vai fazer uma, uma participação especial, no perfume de Nelson Rodrigues, com a gente. Pois é, tá vendo? Por isso que eu sou fã, né, de vocês e da Iva Maria, por causa disso. Então vamos fazer o seguinte, vamos aqui, é, nosso tempo já tá acabando, é isso produção? Já estamos chegando aqui com o tempo aqui, eu preciso primeiro agradecer, né, de vocês, da oportunidade de crescer aqui, a nossa, nosso programa e a nossa grade, tá vindo aqui, deixar aberto o convite, né, vocês já são de casa, tá, vão estar, Alana, nem se fala, Alana, você já faz parte da Família Jovem TV, há muito tempo, certo? É, aproveitar cada um aí agora, fazer o seguinte, Alana, você, meu camarada, convida o pessoal aí, por favor, convida o pessoal para poder participar desse café, né, cultural, que será quarta-feira agora, dia 7, fica à vontade aí, bota para fora, o coração tá cheio. Então, galera, estamos esperando vocês, agora dia 7, quarta-feira, a partir das 18 horas, no café, Piazza Novana, lá no Havan, e com certeza, vocês vão se encantar, e vão se apaixonar. Então, estamos esperando vocês lá. Valeu? Valeu. Walter, meu irmão, obrigado, tá? Primeira vez comigo, Walter, aqui, você já esteve aqui antes? É, não, não, primeira vez mesmo. Primeira vez, né? Então, tá, normalmente quando as pessoas vêm a primeira vez, eu não posso deixar de fazer a pergunta, né? Você, primeiro você atendeu o nosso convite que está aqui, entendeu o perfil do programa? Deu para entender? Ah, foi bastante claro, sim, com certeza. Então, é amigo, né? Porque amigo é aquele que nos atende e nos entende. Fechou aqui, lacrou, né? Walter, obrigado, tomara que essa seja uma de outras, várias vezes, se precisar da gente, né? Com o perfil, que é um perfil, né? De deixar o outro melhor do que está, e você me deixou aqui melhor, você, o grupo aqui, agora, realmente, eu sou uma pessoa melhor do que eu cheguei, né? Cheguei de um jeito, tô bem melhor, e graças a Deus, a gente tem conseguido isso com o perfil de cada um que vem aqui, tá? Obrigado pela sua participação aqui com a gente, espero que você volte, tiver qualquer projeto, não deixe de utilizar essa ferramenta da JTV, que é a ferramenta de todos, para todos, tá? Que faça aí, fica à vontade, faça o convite, fica à vontade também aí, para botar para fora, que o seu coração está cheio. É, quem agradece sou eu, né? A oportunidade de estar aqui falando com você, né? E, realmente, o café Havan, aliás, o café cultural na loja Havan, né? Vai ser uma coisa, assim, maravilhosa, né? E que vai trazer, assim, aflorar os profissionais da área artística, né? Uma oportunidade de mostrar o seu trabalho, e com isso, fazer uma propaganda, né? Para os empresários da região, né? que se estimule com essa, com essa cultura, essa coisa que atrai, que é bom para todo mundo, todo mundo ganha, Ganha o empresário, ganha o artista, ganha o povo, e, e, e todo mundo só tem a ganhar, e vamos lá, gente, e o esquete vai ser, assim, uma coisa surpreendente, vocês vão amar, pode chegar. Tá certo, tá aí, Walter Ramos convidando você, né? E a gente vai estar lá, né? A gente vai estar lá, vamos tentar fazer, se a gente vai lá, eu não posso, é muita coisa boa junto, né? Já pensou aí, numa noite de quarta-feira, às dezoito horas, você ter a possibilidade de tomar um cafezinho, só com gente boa, acabei de mostrar aqui, a gente vai estar rodando aí, de tempo a tempo aí, esse convite, a gente quer encher aquela loja, quer ver? Ali tem um pátio, né? Aquela estátua da liberdade, deve ficar pequena, né? Pela quantidade de pessoas lá, né? Ô, Cláudio Amorim, ô, você, minha linda, obrigado, você estar aqui, mais uma vez, contribuindo aqui, com o nosso programa, espero que você volte mais, né? aqui, sempre que precisar, porque a gente está sempre precisando de você, né? E essa troca, é uma troca, assim, saudável, tá? Obrigado, você também fica à vontade, Cláudia, fala o seguinte, fica à vontade, manda alô, manda recado, esse é o seu momento aí, fica à vontade. Primeiramente, quero agradecer a Deus, né? Pela minha vida, agradecer por estar aqui, Dio, no seu programa, quanto tempo, né, Dio? Estou feliz ver você aqui, o Lebrinha, todo mundo, que Deus abençoe aqui, sempre, dando muita saúde para você, para você continuar com essa sua luta, porque teu programa é luta, mas é vitória, né? Porque você está aí, dez anos, né? Já estamos partindo para os onze, Opa! Então, então, estou muito feliz, e com certeza vai ter várias vezes, a gente vai estar aqui. E, é claro, tem aquela perguntinha, né? Quem é a atriz? Quem é aquela pessoa, né? Que eu falei tanto, que era toda assim, não gostava de pessoas, hoje a gente a ama. É Keren Apuk. Um beijo grande no seu coração, e vamos lá para o Havana. Para o Havana, gente, dia 7 de junho, a partir das 18 horas, vai ter artistas plásticos, poetas, escritores, né? Nosso querido Alain Lobato, né? Com a sua... Ó, vou aprender a dançar, hein? Quero aprender, gente, né? Quer dizer, vai ter o nosso Mazinho Santos, né? Com aquela melodia, cantando o tempo todo para a gente, quer dizer, só falta você, a sua presença, para tomar o cafezinho Santa Mônica, que é a especialidade do Francisco, né? E muito mais coisas, tem sanduíche natural, tem salgadinhos deliciosos, e é claro, com essa programação linda com o tema, é tempo de amar, é tempo de amar 0800, que é o melhor de tudo, beijo grande no coração de vocês, que Deus abençoe a todos que estão nos ouvindo agora, e conto com a presença de todos, no Havan, né? no café, café? Vamos lá, todo mundo. Piazza Novana. Piazza Novana. Isso aí. Beijo no coração, valeu. Gente, não se preocupe em falar o nome não, o importante é você ir lá, porque eu estou aqui treinando já três dias para falar esse nome, não consigo, né? É quase um trava-língua, é isso, produção? É quase um trava-língua, tá? Mais uma vez, agradecer a vocês, eu passar aqui rapidinho alguns informes, né? Pessoal que está ligadinho com a gente, no término do programa, logo depois do programa, fica ligado aí, que a gente vai mostrar tudo o que aconteceu no final da Copa Pela Paz, no Jacaré. Certo, patrão? Logo depois aí, deixa eu passar para vocês aqui, aconteceu um acidente agora de manhã, aí na Avenida Wilson Mendes, já virou comum isso, né? Infelizmente, a gente tem que estar chamando a atenção, principalmente de quem aí está transitando. Muita calma, né? E a gente tem notado o aumento, sempre há aumento aí, desse tipo de violência no trânsito, é envolvendo motocicletas. Tem como jogar no ar aí, profissão? Vê se entrou aí. Ah, beleza, obrigado. Então tá aí, são imagens de um acidente envolvendo aí moto, e duas pessoas ficaram aí feridas, isso de manhã, hoje de manhã, o patrão ali passou, registrou, tirou essas imagens, aí mostrou, mandando aqui para a gente, legal? Então só para você ficar aí atento. Ô, 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 não posso deixar de falar, a rede social tem contribuído muito, principalmente destacando alguns assuntos, né? Eu comecei aqui na nossa primeira chamada, falando, né, que uma pessoa que já foi vereador, já foi prefeito, deputado estadual por duas vezes, né, já, olha, veio em público, através das redes sociais, para anunciar que vai estar fora da vida pública de cargo eletivo. Deve estar pensando, quem será essa pessoa? É ele mesmo, né? É, e o ex-prefeito está lá em Correia, e quem se destacou isso aí, foi aí o nosso amigo Alex Garcia. Eu queria até aproveitar aqui, professor, e jogar aqui no ar, que tem aqui, olha, o prefeito fez aqui, né, usou as redes sociais, fez uma mensagem, falando aí da trajetória dele e tal, e que, a partir de agora, ele estaria se dedicando, principalmente, né, ao patrimônio, é, é, empresarial dele, e também do social, né? Está aí, você, se você quiser acompanhar, quem não é aí, é, da rede social aí, do ex-prefeito Alex Correia, pode entrar aí no cartãovermelhotv.com, que tem ele aqui. Ele começa assim, não vou ler tudo não, tá, professor? Não dá tempo, né? Mas ele começa assim, cheguei aos 75 anos, posso dizer que a colheita foi boa, né? Então, está aqui, tá, mas poderia ter sido melhor. Obtive muitas vitórias, mas também algumas derrotas. Fui, a maior parte do tempo, aclamado, mas também insultado. Fui amado e odiado. Sei que fui cordato, mas também arrogante. Me deslumbrei com elogios e aplausos, sem perceber que alguns eram falsos. Então, está aqui, só uma pontadinha, e aí ele vai e fala, e fala que não vai mais participar da fita pública, através de um pleito, de um cargo eletivo. Prefeito, ex-prefeito Alaí Correia, né, está aí, olha, se despedindo aí da vida. Tem gente que está dando graças a Deus por isso, mas tem gente também, né, como ele falou, que fica triste, que queria que o Alaí Correia continuasse na vida pública. Fica à vontade, legal? Então, a gente vai estar passando aqui para você. Deixa eu passar alguns informes aqui, também, que está acontecendo, de festividade, né, um alô, para, a, a, que mandou aqui para, mandou aqui, está no zap? A Gegê, minha amiga Gegê da Saúde, olha aí, é, entrou aqui, deixa eu ver, o que que mandou pelo zap aqui? A Gegê da Saúde, não é isso? Mandando aqui, um alô para vocês, tá? Tá? Mandando aqui, parabenizando aí pelo trabalho. Gegê, um abraço aí, obrigado pelo carinho aí, aqui junto aqui, o nosso convidado, E obrigado aí pela sua audiência, e pela sua paciência, né, de aturar aqui o orelhudo. Legal? Deixa eu, olha, também para a Búzio, o pessoal que acompanha a gente aí pelas redes sociais, através aí do www.joventv.com.br, né, olha, prefeito de Búzio volta aí a assumir a cadeira, né, tá lá, depois aí de seis vereadores da oposição, né, pedir aí a cabeça aí do prefeito, André Granado, através do impeachment, né, e o impeachment que já foi aí, né, já abriu aí esse processo de impeachment, aí contra, aí o prefeito André Granado, mas, ligado aí, pediu o afastamento por 90 dias, o prefeito chegou a ser afastado, logo em seguida, entrou aí, né, com o pedido de eliminar, e conseguiu através do juiz, né, o doutor Marcelo Vilas, que deu aí, né, a eliminar, e dando de volta ao cargo ao prefeito, alegando que o prefeito não teve oportunidade de defesa. E aí, só para você entender de forma rapidinho, é, o prefeito está sendo acusado de, dentro de vinte e poucos processos, né, não ser, não ter sido, seguido legalmente aí, os trâmites, né, teve aí, o entendimento desses vereadores, que houve ali algumas falhas, até de identificação, de coisas erradas, né, e aí, vendo da política, do político, do ator político, né, porque a gente costuma falar da política, política é salutar, gente, a política, ela é necessária, ela é salutar, infelizmente, tem alguns agentes que desviam, né, através de um desvio de conduta, desvia aí, a importância que tem a política, certo? Então, o doutor André Granado, no entendimento desses vereadores, está nesse perfil, como aí, político, com conduta desviada, prejudicando a população, ok? Mais ou menos, é isso aí. Galera, agora em setembro, vai começar aí, vai começar a terceira edição aí, né, do Festival de Sabores, né, que vai estar aí envolvido, muitas coisas bacanas também, será um mês, aonde praticamente 50 restaurantes, estarão envolvidos aí nesse Festival de Sabores, aonde vai ter concurso, né, para quem, qual os restaurantes se destacarem em pratos, né, em entradas, em pratos principais e sobremesas. E vai ter também, através aqui do espaço do Shopping Parque Lagos, né, vai ter uma área disponibilizada para oficinas, né, e também degustação de pratos, de entrada, pratos principais e também de sobremesa. Grande evento que vem aí também, é ficando, né, dentro de um calendário de eventos para a cidade de Caprio, que é o que se precisa muito, legal? Hoje eu vou ficar devendo vocês o release do 25º Batalhão, né, o nosso tempo já se foi, né, lembrando que você pode estar acompanhando aqui, toda a programação da Jove TV, né, Jove TV não é só programa em forma local, hoje, por exemplo, nós temos aí um programa também, que já está na casa dos 10 anos, que é o Espiritismo em Foco, com o Dr. Renato Fragoso. Quero convidar você, para a próxima sexta-feira, principalmente você, que é morador aí do Grande Jardim de Esperança. Hoje eu te convido para estar ligado aqui, na toda a programação da Jove TV, onde tem babal aí, às 14 horas, com o e-pênalti, hoje tem aí, às 18h30, Espiritismo em Foco. E quero convidar você, citando aí o nome do Dr. Renato Fragoso, que na sexta-feira, próximo agora, dentro dessa semana, vai ter aí, a posse da diretoria, da Associação de Moradores aí, do Jardim de Esperança. Dr. Renato, é quem vai estar assumindo, e vai estar presidindo aí, a Associação de Moradores, né, com uma diretoria, sensacional, né, a gente está feliz aí, com essa retomada, do Dr. Renato, que vai ser empossado por aclamação. Ele foi o único que apresentou uma chapa para a eleição, e aí foi aclamado, e vai estar sendo empossado aí, no restaurante Sabor da Mamãe, aí, né, Tempero da Mamãe, aí que vai ser na Estrada de Búzios, tá, vai mandar um abraço aí para a Dona Mocinha, para o Baiano, que são os responsáveis aí com esse restaurante, de frente ao hospital, ali, o time Cardoso do Santos e o Jardim de Esperança, tá, é muito importante que a população participa dessa instituição chamada Associação de Moradores. Eu estou sempre falando aqui que é uma instituição falida, né, é falida devido também à ação dos agentes que estão de frente. Graças a Deus, se nós tivermos uma população participando e utilizando de ferramentas como essa, a gente vai ter uma ciranda econômica, pode até também, né, muito mais pujante aí no Grande Ar de Esperança. A Associação de Moradores, ela tem uma importância fundamental, né, de agregar, comunidade com poder público. Responsabilidade e participação de um povo tende aí, olha, a andar com muito mais tranquilidade. Então, quero, sim, você morador, o principal convidado é o morador do Grande Ar de Esperança, né, para que a gente possa ter a retomada aí da Associação de Moradores aí funcionando a todo vapor. Galera, tem mais alguma coisa aí, produção? Não? Né, podemos ir embora? Então, podemos ir embora. Legal? Gente, vou ficando por aqui e, olha, e ficando por aqui eu vou deixando para vocês o que eu tenho, né, que é um desejo que você tenha um bom dia, uma boa tarde, uma ótima noite e até amanhã. Claro, né? Se nosso Deus, nosso Pai, Todo-Poderoso permitir. Fui!